Bom, acho que podemos, então, dar início à terceira sessão do Simpósio 51, do Naturalismo e Naturalismo. Esta é a sessão que vai tratar, que está nomeada como Brasileiros 2. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Nós temos uma ordem que foi programada pela sequência, quem falará primeiro é o professor Leonardo, depois o Flávio, o Elton e a Cleiciara. Eu acho que se houver qualquer problema, a gente pede para vocês comunicarem pelo chat, mas, em princípio, é essa sequência que nós iremos seguir. E nós estamos pedindo para todos fazerem uma pequena apresentação de si para o grupo, porque nós temos pessoas novas aqui participando do Simpósio e queremos saber, né, de onde que vem, qual que é a pesquisa. É isso. Leonardo, pode começar, então, e a gente vai deixar as perguntas e os comentários para serem tratados ao final da sessão. Muito obrigada. Obrigado, Claudio. Boa tarde a todos. Eu vou repetir que eu tenho muita satisfação de estar aqui com vocês, nesse encontro da Bralic, e eu tenho que dizer que eu vou ter que sair mais cedo hoje, porque eu tenho que dar aula às quatro horas da tarde, quer dizer, então, eu vou sair às três e meia, e eu, por isso, certamente não estaria no debate, né, logo da minha sessão. E talvez não veja a Cleiciara, não sei. Então, estou muito chateado, mas eu não tive como adiar essa aula de hoje. Então, eu tenho que sair mais cedo, tá, pessoal? Me desculpe. Eu vou, então, fazer minha fala em 15 minutos. Eu vou apresentar um trabalho sobre um escritor brasileiro esquecido, né, assim, a Cláudia falou que a gente estava fazendo esse mapeamento, né, e esse mapeamento, quando eu acho que está acabando, eu vejo que não acabou ainda, e tem mais gente, porque você levanta uma camada, aparece mais gente embaixo, né. E eu fiz esse trabalho com uma estudante de inscrição científica, a Joana Silveira, não sei se ela está aí. Ela fez esse levantamento desses documentos todos. Então, os documentos que eu vou apresentar aqui, o que a Joana que levantou, ela colocou isso na monografia de graduação dela, e ela acabou de ser admitida no mestrado lá em São Gonçalo. para desenvolver mais um pouco a pesquisa sobre o campo mel, tá? Eu vou, então, passar um slide. Vocês estão vendo? Ainda não. Não? Não, ainda não. Estou dizendo que não consigo compartilhar, peraí. Ah, não acredito. Envia para o Ralf, nós enviamos para ele. Começou a aparecer. Começou a aparecer. Aham, foi. Tá. Espera aí. Bom, como é que eu tiro aqui do lado, hein? Na parte de baixo do PowerPoint, tem ali perto de onde tem o ícone para você ajustar o zoom, vai ter uma, como se fosse uma tela cheia. Isso. Isso. É. É para aparecer daqui a pouco para a gente inteiro. Apareceu? Não, mas era para aparecer. Bom, vamos começar, né? Porque o tempo é curto. Certo. Porque com isso, a gente fala que eu não estou vendo ninguém. Tá bom. Bom, eu quero, então, compartilhar um pouco de informação sobre esse escritor, mas eu não queria só apresentar, assim, eu acho que vale só contar a história do escritor esquecido, já está valendo a pena, né? Mas eu acho que tem mais a fazer aqui, que é colocar em xeque a historiografia do naturalismo brasileiro. Então, eu estou pegando aqui essa expressão, que eu dei no título, que é de naturalista retardatário. Essa é uma ideia da Lúcia Miguel Pereira, e ela, como vocês sabem, ela é muito importante, né? Na historiografia da literatura brasileira, especialmente para o naturalismo, né? Assim, quando você pega os que vieram depois dela, Nelson Henrique Sobré, repete tudo o que ela fala, Bose também, Cândido também. Então, todos esses autores, eles mantêm essa ideia de um naturalismo que é atrasado, e os autores que estão nesse momento de atraso, eles são, então, inferiores e menos importantes. Então, eu quero questionar isso também, tá? Ao contar a história do Lúcia de Cantimelo. Então, para colocar um pouco de teoria, né? A gente percebe que a história da literatura que a gente aprende na escola, e continuamos ensinando, mesmo nos cursos de letras, né? Eles têm essa ideia de um câmone composto de obras originais, criados por indivíduos geniais e temporalidades que se recortam por gerações, né? E aí tem essa ideia dos estilos de época, eles funcionam na historiografia tradicional, numa lógica temporal que se fundamenta nos ciclos da vida humana, né? E nessa leitura edipiana do desfile de gerações. Então, os estilos de época, eles duram, geralmente, um tempo de uma vida de uma geração, né? E tem essa ideia de que as gerações sempre lutam contra as que vêm antes, derrubam, se tornam hegemônicas, para serem, em seguida, derrubadas por uma nova geração, né? É assim que a gente ensina a literatura, é assim que está no manual e até na faculdade de letras. O problema dessa temporalidade, né? É que ela confunde a vigência de uma estética com o tempo que leva um grupo para alcançar e perder a dominância do campo literário, né? É isso que a gente está vendo no Brasil. Então, ao invés de pensar assim, a gente propõe uma temporalidade de longa duração, que é dos historiadores das próprias colas dos análises, né? O Foucault, o Prodel. E a gente pode, então, pensar que o romantismo e o realismo-naturalismo, eles integram, eles não são oposição, né? Não se opõem, eles integram uma episteme moderna e eles coexistem no mesmo espaço histórico, né? E aí, no Brasil, né? Os naturalistas repadatários no Brasil, como eu disse, Miguel Pereira usa, Werner Kisadré usa, Cândido também usa, eles confundem a vigência do naturalismo com a trajetória do Alísio Zevedo e o domínio do seu grupo. E explicam o esquecimento de determinados autores pelo atraso com que chegam ao naturalismo, na comparação com o tempo de ascensão e declínio do grupo dominante, né? Então, assim, a Luísa Zevedo é o escritor dominante e, então, é a trajetória exemplar e o que vem depois dele, então, já é declínio, né? E é isso, então, como você vê, o naturalismo, ele está confundido com a vida do escritor dominante no Brasil, né? E aí, nós temos aqui os literatários da Luiz Miguel Pereira, né? Eles, escritores, se você olhar as datas de nascimento e morte, eles são da mesma geração, de Cuidometo e Bilac, né? Todos nas mesmas décadas de 60. O Antônio Alvolino Fósculo. O João... Desculpe interromper, você está passando os slides já? Porque, para a gente, continua no slide de capa. Ah, mesmo? É, agora mudou. Agora mudou, isso. Obrigada. Então, está aqui nos retardatários do Brasil? É isso, Cláudia? É, é o que está nos naturalistas retardatários no Brasil, isso. Isso. Então, assim, antes eu falei dessa peça que eu apresentei, né? Que é uma teoria mais geral da temporalidade literária e da historiografia literária no Brasil. Não só no Brasil, né? Se você organiza a história da literatura em estilos de época, você parte desse pressuposto que está aqui, né? que confunde a vigência das estéticas com a dominância de um certo grupo, né? No campo literário. No caso do Brasil, esse grupo é o grupo do Luiz Azevedo, Arthur Azevedo, Valentim Magalhães. Esse grupo é o grupo dominante e aí o naturalismo fica associado a esse grupo, esquecendo que havia outros escritores e outras formas de naturalismo circulando em competição, né? Então, esses autores que estão aqui, Antônio Avolino Fosco, José Manuel Cardoso de Oliveira, o Manuel Batista Cepelos, a Carmen Dolores e o Pedro de Castro de Campinello, eles nascem na mesma geração de Bilac e Coelho Neto, né? Eles são da mesma década. O que eles fizeram é que eles publicaram seus romances no século XX, né? E por que isso aconteceu? Tem circunstâncias pessoais aí, né? Que fazem parte desse processo. E aí, por que eles estão já no século XX e, nessa altura, Azevedo já nem escrevia mais, né? A própria Lucila Inca Pereira fala que quando o Cortiço aparece o naturalismo já está em declínio. Esses escritores, esses romances, considerados bons romances, é a Lucila Inca Pereira, repara, são bons romances que foram esquecidos porque são retardatados, né? Então, eu estou propondo que a gente não leia com essa peça do retardatário, mas olhe para esses autores como escritores naturalistas, autênticos, né? Estimáveis, que escreveram em contextos já confirmados, tá? E o Cantinello, então, é esse aqui, né? Vocês estão vendo o retrato dele? Sim, aparece. Ele nasceu em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, em 1966, né? Belac é de 65, Polineta é de 64. Ele acaba, vem, nasce no Sul, vem, o pai dele era militar, ele circula com o pai, mora no Rio de Janeiro, tenta a escola militar no Rio, mas desiste e acaba indo fazer direito em São Paulo. E ele se forma em 91 e lá, então, ele fica, em São Paulo, e ele atua a vida inteira como advogado e escritor. Em 91, ele casa e tem uma filha só. Ele, como escritor da sua geração, ele atuava na imprensa, ele fundou periódicos, ele contribuía como redator e com muita poesia, de novo, como a geração, né? É uma geração de autoscritores romancistas que fazem poesia no início da carreira. Todos eles fizeram até Machado. Ele morre, então, em 34, em São Paulo. E ele tem uma vida meio apagada, né? Mas, em São Paulo, ele tem uma certa presença, né? A gente encontrou bastante informação sobre ele nos jornais. Aqui, já no final da vida, isso é uma caricatura dele que saiu em 21. Só que a obra que ele publicou, Em vida. Você vê de cabeça, então, ele já, ele está com 40 e tantos anos, já, quando ele faz o primeiro romance naturalista dele. A nossa hipótese é que ele estava tentando fazer alguma coisa que desse dinheiro, não sei, que vendesse, que causasse escândalo, porque ele não estava conseguindo a projeção que ele gostaria. Então, tem esse romance aqui, Almo Delirro, que é de 2011, é um romance sobre o alcoolismo, que é um tema clássico do naturalismo, mas é um romance em primeira pessoa, é uma espécie de diário, sabe? De um militar brasileiro que fica alcoólatra, ele delira. Então, não é bem um romance social, não, sabe? É um romance sobre o alcoolismo, mas tem essa perspectiva subjetiva e também é aquela história do manuscrito que foi encontrado, sabe? Já a Mano Silvéria, que seria, então, o principal romance do Cantimelo, que é o que eu vou aprofundar mais, esse aqui seria um romance naturalista clássico, e aparentemente ele teve sucesso com esse romance, esse romance tem três edições conhecidas. Ele também fez esse poema bucólico e aí, no final da vida, publicou mais dois romances que têm títulos de biografia, mas não é, é ficção, é relíquias da memória, com um pouco de autografia, é claro, e recordações. Eu ainda não li relíquias da memória, mas já li recordações. É um romance bem interessante, sobre uma experiência boêmia no Rio Antigo, eu nem imaginava que ainda tivesse romances com esse tipo de conteúdo, pensando que ele também foi estudante no Rio e na juventude. Então, a Mano Silvéria tem três edições, 13, 14 e 61. O romance é um romance naturalista clássico, que passa no século XIX, ele começa em Portugal e tem como foco esse padre, um padre que é, aí estamos como um padre sem fé do naturalismo, só que ele não é um canalha, o Valongo aqui não é, o Valongo é um padre que sabe de suas limitações e sabe que gosta de mulher, mas não critica, e não é um canalha, ele sabe que ele é, que ele falha como padre, ele é uma pessoa boa, e ele se envolve com essa prostituta Joaninha e ao se envolver com ela, ele fica com ela, e mantém ela em casa e com ela ela tem dois filhos, o Julio e o Belisar. Os garotos crescem e decidem tentar a sorte do Brasil, isso é metade do romance, eles vêm para o Brasil na década de 50, aqui eles se enriquecem, o Julio vira fazendeiro de café no Vale do Paraíba e o Belisario abre o comércio no Rio de Janeiro, os dois enriquecem, com casamentos também adequados, aquela coisa, são espertos e têm sorte. E aí vem, então, a terceira geração, que é aí que acontece a tragédia, são os descendentes do pecador Padre Valongo, que são os netos dele, o Isidoro, o filho de Belisar, e o Joaninha, e o Manacilvéria, filhos de Zúlio. O Isidoro se casa com o Joaninha por arranjos familiares, mas mantém um romance secreto com o Manacilvéria. Quando o Manacilvéria se descobre grávida, ela é entendendo que não poderia viver esse amor, ela mata Isidoro e se mata em seguida. Então, assim, é um romance que vai, então, tratar daquelas marcas naturalistas conhecidas, por exemplo, a saga geracional da hereditariedade, que também está no gótico, mas com uma outra linguagem. Aqui é como se a Manacilvéria herdasse do avô, do padre Valongo, essa marca de pecado que se transforma em tragédia para ela. Isso está bem explicadinho no romance. É isso mesmo que o romance quer dramatizar. Temos aqui a crítica ao latifundo escravista, que é uma marca do naturalismo no Brasil. De novo, aparece uma fazenda de escravos de café, que é um lugar horroroso, que é um lugar violento, em que os escravos são torturados, como aparece, por exemplo, em A Carne também. Tem uma cena bem forte de tortura de escravo, de assassinato de escravo. E aí a Manacilvéria é essa mulher libertária, liberada, que vai ser contra a violência dos escravos, que vai dar apoio aos escravos. Ela é a mulher que sai para ficar com os escravos lá na lavoura, passando o dia com eles, cantando com eles. Ela gosta de se sentir bem na própria pele, ela é livre, ela gosta de sexo. Eu acho que ela é uma espécie de herdeira da lenita, da carne. E aqui a gente tem um fim trágico que não tem na carne, até tem que se pensar no manduca, mas não no lenito. Então tem um fim trágico que também é uma marca do naturalismo clássico. A tragédia é uma tragédia da carne, é uma tragédia do sangue. Ela mata, é assim, até meio enverossímil o final, porque eles tomam a beira de um penhasco e ela empurra ele, sabe? É uma mulher que empurra um homem com um penhasco. e em seguida ela se joga. E ela está grávida, de três, quatro meses. E, para não passar em branco, a fama de pornográfico, que é inescapável em todos os romances naturalistas, pois aqui também a Mana Silvéria foi taxada de pornográfico. E, por exemplo, a gente encontrou isso. O Cantimelo era uma figura um pouco obscura e o Oswald de Andrade, na década de 10, naquela revista do Pirralho, ele ataca muito Cantimelo. E ele ataca também a crítica moral, entendeu? Ele diz que Cantimelo escreve livro pornográfico. Então, os modernistas estão fazendo o argumento de que o naturalismo é imoral, como já faziam no século XIX os outros escritores. E aqui a fama de livro licencioso para provar que isso, vocês conhecem esse livro aqui? É um livro muito engraçado, através dos romances que ia para as consciências. É uma espécie de índex, brasileiro, desse Frei Pedro Zinzi, de 1915. Ele tem lá verbete para todos, até Machado de Assis aparece, tá? Ninguém escapa do olhar do Frei Pedro Zinzi. Ele fala aqui do Cantimelo, homem delírio, cui pro desce, para quem interessa, perguntará o leitor sensato. Livro desconsolador, algumas evocações da fantasia são inconvenientes. E Mara Silvéria, é incrível que se encontre, quem escreva e quem imprima semelhantes infâmias. Então, essa é uma reação que está em várias resenhas da recepção contemporânea e posterior do romance Mara Silvéria. Aqui é a capa da edição de 1961 e a Joana, ela fez um estudo específico dessa recepção em 1961 e a gente reparou que na recepção de 1961 de novo é a mesma recepção aquela coisa que a gente viu Haroldo de que o naturalismo é um problema apesar do naturalismo esse livro é um livro bom que é o argumento da Lúcia Miguel Ferreira Portillo e do João Criolo também. Então, você veja, em 1961 o Enio Silveira que é o editor da Associação Brasileira ele quer resgatar alguns livros do esquecimento e ele escolhe na sua coleção Veracruz volume 30 é o Mano Silvéria do Cantemelo e aí na orelha eu acho que isso aqui é um texto do Enio Silveira ele vai dizer isso Mano Silvéria é um romance marcado por certo com todos os vícios estilísticos da época em que foi escrito realismo naturalismo mas as qualidades mas as qualidades do autor a naturalidade dos diálogos o retrato psicológico das personagens a descrição dos ambientes costumes emprestam-lhe a estatura e justificam por todos os motivos essa tardia recuperação aquilo que a gente conheceu o naturalismo é um problema o que salva é o realismo então o que tem de realista aqui é o que salva o romance mas você veja o próprio Enio Silveira está criticando o romance e criticando o naturalismo e isso é o que a gente vai ver na recepção dessa edição eu coloquei aqui três mas tem mais o Valdemir Cavalcanti que fala apesar da composição a Zola a verdade da obra não foi afetada era um documento literário vivo narrado com colorido em poço Edilberto Coutinho Corrida Manhã ele admite que nunca leu Cantinelo veja estava esquecido na década de 60 mesmo marcado pelos exageros do realismo o romance não perder o vigor e podia ajudar a resgatar Cantinelo do esquecimento e nesse livro esse jornal do Paraná a mesma ideia apesar de alguns vícios da escola realista o romance revelava a coragem de Cantinelo de afrontar a hipocrisia da época como a história do sexo desempenhava papel fundamental veja reconhece a influência de Zola e essa de Queiroz como uma influência ruim mas garante que o romance focava com a felicidade o ambiente rural brasileiro do fim de segundo em pé de novo o realismo o documento humano o documento social é o que salva o romance aqui está a referência do artigo que a Joana publicou esse agora recentemente mês passado com esse levantamento que ela fez que confirma então que na década de 60 o naturalismo continua sendo como uma estética problemática né e isso quem está falando é o próprio editor do livro então você veja ele quer resgatar um romance que nem ele gosta né e aí qual é a conclusão ninguém comprou o romance essa edição de 61 de Mola Silvéria é fácil de achar nos cebos né eu já comprei mais 5 Pedro de Cantinelo continua esquecido né e ainda vigora o veto ao naturalismo que vem do século 19 Machado de Assis né e não foi abalado pelo modernismo né nos manuais escolares naturalismo ainda é uma forma rebaixada de literatura e aí a gente quer propor o que? naturalismo é claro não morreu em 1890 nem em 1910 nem em 1920 né devemos estudar os escritores que publicaram no começo do século 20 como naturalistas autênticos sem a fecha de retardação obrigado Léo só vou comentar desculpa interromper Cláudia se você permitia claro eu achei eu não a primeira coisa que eu acho que essa ideia de longa duração é bem importante Léo e acho que a gente tem que todos nós de algum jeito lidarmos com ela né porque realmente o incômodo do naturalismo também se deve a essa longa duração né se a gente pensar ah sim né porque porque que é sempre preciso dizer que é é é é apesar da época né porque tá vivo né porque tá vivo né de alguma forma e em algum lugar e é muito impressionante só esses marcadores né de é mas apesar mesmo vão aparecer em quase todas as críticas do naturalismo de qualquer época exatamente impressionante como não tem como fugir dessas apesar de apesar de né é é os três exemplos tinham mas pelo menos um mas pelo menos um apesar pelo menos um mesmo não sei o que ou seja a a adversativa aí a a conjunção observativa tá sempre presente né sempre tem que pedir desculpas exatamente desculpa faz romance é chulo é vulgar mas é realista e faz um documento pra sociedade é mas eu só queria comentar isso pra não deixar saibora sem um problema de observação Obrigado eu que agradeço entre nós aqui agradecemos desculpa Cláudia interromper não não eu ia até falar isso né que uma vez que o Leonardo vai precisar se ausentar se as perguntas porventura que quisessem ser feitas pra eles pra fazerem agora né porque a gente vai permanecer na sala então se mais algum comentário quiser ser feito se vocês me deram a liberdade de fazer isso a gente primeiro fala aqui com o Leonardo e depois eu passo pra apresentação do Flávio né eu queria também fazer um breve comentário também Leonardo que você mencionou a Carmen Dolores né e é muito interessante porque a Carmen Dolores ela tinha um trânsito nos jornais né ela tinha um acesso importante e essa temática né que tá presente aí na Mana Silveira eu vejo também muito nesses textos da da Carmen Dolores a essa questão do alcoolismo das fazendas das heranças né e ela ela traz assim algumas passagens bem bem próximas também né dessa dessa temática né e aí é aquele convite de novo pra gente revisitar essas autoras né essas escritoras a Julia a Julia Lopes também tem tem muitos textos né romances que tem essa temática também da ambiência das fazendas a herança entre outros assim e mesmo a peça de teatro né da Julia Lopes que é aquele como é que ficou quem mata não perdoa ou quem não perdoa mata alguma coisa assim né que é a história também de uma de uma pessoa de uma mãe que depois vai assassinar o homem que desombou a filha e porque a filha também não podia ficar com ele depois que ficou grávida ele já era comprometido e aí tem todo um né um final bem sério assim dramático e são essas autores que já estão se estendendo mesmo pro século XX sim a gente pode pensar na atualidade brasileira como romances da crise do sistema imperial por exemplo então é muito é a crítica desse sistema né então a crítica ao latifúndio ela está em muitos romances naturalistas você falou da Carmen Dolores esse romancezinho dela luta é um bom romance a Gabriela fala isso também é um bom romance é um romance urbano e aí eu acho que é um hipotêxto do Madame Bovary também mais um e eu estou aqui com uma outra administração científica com essa pergunta né a luta de Carmen Dolores romance naturalista é uma pergunta né que eu acho que pode ser sim né então a gente faz parte desse resgate e é muito importante que a Carmen esteja nessa lista porque aí nós temos uma mulher né que está fazendo o romance e o romance dela é um bom romance é um romance que se passa numa pensão em Santa Tereza tem esse ambiente da pensão e personagens bem interessantes então e aí ler esse romance sem esse lugar do retardatário né porque essa ideia do retardatário ele é cada o altar dessa história do atraso cultural essa ideia de uma temporalidade que não é verificável na história e na sociedade é uma fantasia dos escritores dominantes né então como eu falei não só Luiz Ezevedo não era o único escritor naturalista como havia outras formas de naturalismo de circulação e de proteção o Pardamalé por exemplo então ele está trazendo muito nessa sessão muito obrigado pela atenção eu só vou fazer mais um comentário muito breve aproveitando do meio da presença do Léo ainda sobre a Carmen e Dolores só para falar que dizem que o folhetim da luta tem vários episódios diferentes do que foi publicado no romance e o folhetim não está perdido eu tenho porque saiu na edição da tarde não era na edição da manhã se pegar está todo o folhetim na edição da tarde só para deixar eu pego até quando que começa e quando que termina depois eu passo isso por favor obrigado era só isso então tá bom vou passar então agora a palavra ao Flávio Bruno levantou a mão desculpa Bruno pode falar se tiver o tempo só para aproveitar também a apresentação do Leonardo posso fazer uma pergunta rapidinho porque me chamou a atenção Leonardo que na apresentação em dois momentos assim se refere aos aspectos modernos em dois contextos diferentes primeiro a episteme moderna para inserir o naturalismo o realismo e o romantismo no século XIX e depois aos modernistas que vieram já também criticando e reforçando as críticas ao naturalismo então eu gostaria assim de perguntar de ouvir um pouco qual foi o papel dos modernistas nesse reforço das críticas ao naturalismo do século ali intervalos e se teve impacto acho que tu citaste o Oswald na apresentação sim é uma ótima pergunta Bruno eu acho que o que a gente está percebendo é que a crítica ao naturalismo veto ao naturalismo a resistência ao naturalismo está no século XIX e há uma negação a essa modernidade já no século XIX e o romantismo passa pelo modernismo e não há nenhum abalo a essa perspectiva antinaturalista então significa que os intelectuais modernistas eles se comungam com os intelectuais do século XIX que tem uma visão antinaturalista e digamos mais romântica da literatura e de um projeto de literatura para o Brasil a gente sabe que a reformulação modernista aquela batalha modernista ela foi muito bem sucedida e parte desse esquecimento desse silenciamento ele é reforçado em 1922 mas ele vem de antes ele vem de antes e é muito importante perceber isso que aquilo que era que incomodava no naturalismo que era o que? o sexo o corpo a fisiologia a mulher dona de suas ideias a diversidade sexual tudo isso vai continuar sendo criticado pelos modernistas todos eles vão continuar defendendo uma perspectiva mais clássica de romance e vão rejeitar o que havia de vanguardista no naturalismo então tudo que havia de moderno e vanguardista no naturalismo foi silenciado porque o moderno realmente é o que vem em São Paulo a partir de 1922 e aí pensar que Oswald faz essa crítica moralista a gente falou isso eu Haroldo que a crítica canônica ao naturalismo ele é moralista e aí a gente vê que o próprio Oswald faz uma crítica moralista que ele rebaixa Cantinello acusando-o de pornográfico então existe um status quo que está mantido desde o século XIX que ainda não foi rompido e que continua aí e a gente tem que mudar os termos do debate e assim por exemplo para fechar um autor como Coelho Neto que foi massacrado pelos modernistas e que é o principal baixa do modernismo ele não pode ser redescoberto e relido se você vai fazer isso a partir da historiografia paulista porque a historiografia paulista não dá os meios para você revisitar Coelho Neto então assim as tentativas que aconteceram de revisitar Coelho Neto não devem nada porque você não tem as ferramentas então isso é um debate muito legal que a gente está fazendo agora eu acho que tem já 100 anos de 22 70 anos de que esse paradigma modernista paulista domina a historiografia brasileira e a gente tem que repensar isso a partir de agora só quero avisar que a Joana está aqui Joana minha orientanda que fez a pesquisa do Campinelo obrigado Joana muito obrigado Bruno e que você foi satisfeita Obrigada Leonardo vou passar então agora sim a palavra ao Flávio Lobo Flávio fica à vontade se apresente para o grupo por favor e a gente quando der mais ou menos o tempo da fala a gente faz aquele sinalzinho de levantar a mão faz um barulhinho sonoro para você acompanhar obrigado primeiramente boa tarde professora Cláudia professora Aroudo professor Leonardo dos meus colegas aqui presentes essa está sendo a minha primeira experiência de apresentação aqui na Abralique eu sou aluno da UFRJ estou fazendo um mestrado em literatura brasileira orientado pelo professor Gilberto a minha pesquisa é claro está dentro desse contexto esse lápis temporal eu falo da ficção brasileira do final do século XIX tendo como corpos três obras o Bom Criolo da Dovo Caminha a novela Sapo do Nestor Victor e por último o meu orientador acabou me passando agora o Homem Gasto do Ferreira Leal que é sobre esse é o recorte que eu vou fazer para essa apresentação é um estudo que ainda está se iniciando para mim eu já tive outras experiências com o Bom Criolo com o Sapo mas o Homem Gasto eu agora estou me debruçando com um pouco mais de profundidade então peço desculpas se parece ser uma apresentação muito inicial mas eu me comprometo a aprofundar cada vez mais as análises e é muito difícil falar depois do Leonardo conheço o Leonardo não tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente mas o Leonardo ele foi fundamental na minha vida acadêmica o meu orientador me apresentou quando eu falei que queria fazer o meu TCC sobre o Bom Criolo e pedi uma referência de literatura para ele de leitura e tal ele me passou o Leonardo e ali eu fiquei assim empolgadíssimo com a forma da abordagem com a inteligência e passei a acompanhar o Leonardo eu me sinto até meio que eu não conheço o professor pessoalmente conversa às vezes com a Klesiara ela sempre comenta comigo alguma coisa mas eu me sinto um pouco íntimo porque eu leio realmente tudo o que ele escreve e eu gosto muito foi muito importante para o embasamento teórico para abrir um pouco a minha cabeça porque como o professor até antes havia mencionado existe uma tendência de a gente carregar aquela formação que a gente vem do ensino médio e até da graduação de ter uma mentalidade um pouco fechada para analisar por exemplo o próprio movimento naturalista essa estética naturalista enfim é isso eu posso já começar aqui a compartilhar eu estou preocupado com o tempo quero não atrapalhar os demais colegas está aparecendo para vocês aparece sim sim então o título da minha da minha apresentação dentro desse recorte que eu faço da minha pesquisa é a relação entre sexualidade e degenerescência na obra naturalista O Homem Gasto de Ferreira Leal falando um pouquinho a respeito do autor essa obra ela foi publicada em 1885 com um pseudônimo LL ele não se apresentou como autor ele usou sempre no início essa sigla provavelmente com um pouco de medo da repercussão já que o livro foi tratado como sendo licencioso isso que o Leonardo acabou de falar trazendo na esteira desse estigma da literatura naturalista e de repente fez isso para proteger ele era um médico isso vai dizer muito sobre esse escrito dele sobre essa obra dele ele era um médico carioca estava em ascensão e era bem conceituado e na verdade foi a segunda obra feita pelo O Homem Gasto foi a segunda obra lançada pelo Ferreira Leal antes ele lançou um tratado de climatologia topografia do Rio de Janeiro nada muito assim relevante em termos literários e depois ele lançou uma outra obra em 1888 chamado Suplício de um Marido mas enfim eu vou passar aqui para a gente já falar um pouquinho a respeito do objetivo dessa pesquisa vou fazer aqui a letra do slide e depois comentar um pouquinho investigar a relação estabelecida entre sexualidade e degenerescência na obra O Homem Gasto de Ferreira Leal à luz da nova ordem médica e genista instaurada no contexto do século XIX que entre outras providências instituiu a patologização de quaisquer manifestações da sexualidade humana que se mostrassem divergentes do modelo imposto pela moral burguês ou de cientista constituindo assim condição de determinantes para a involução e degradação do indivíduo Então é muito trabalhado essa questão do final do século XIX essa nova ordem urbana que se instala essa prática higienista de controle a princípio se apresenta por essa ideia de controlar as condições sanitárias das cidades mas que logo depois isso eu vou comentar também mais um pouquinho à frente acaba se estendendo para o controle de subjetividades de identidades acaba se lastecendo inclusive com o apoio do aparato policial mas o ponto de partida acaba sendo o médico o Hélder Thiago o professor da UF ele fala que antes mesmo dos urbanistas dos engenheiros dos arquitetos coube aos médicos cuidar da organização da administração dessa nova ocupação urbana dos centros então o médico ele vai ter inclusive no contexto dessa narrativa que está sendo apresenta eu estou discursando o médico vai ter um papel muito importante na relação entre os personagens em seguida eu faço um resumo da obra eu também vou fazer aqui a leitura pode ser que alguns colegas alguns professores eventualmente não tenham lido então só para ficar um pouco mais compreensível publicado em 85 a obra O Homem Gaste de Ferreira Leal é considerado o primeiro texto em prosa da literatura brasileira a abordar a temática da homossexualidade masculina embora a juvenil experiência homerótica vivida no internato religioso pelo personagem Alberto tenha sido transitória o episódio repercundiu de forma traumática em sua vida impelindo a devassidão promiscuidade e perversão sexual a ponto de torná-lo desfuncional em sua vida conjugal com Luísa mesmo não se tratando de um personagem homossexual os desmedidos excessos de sua vida pregressa comprometem o seu vigor e o impedem de consumir o ato sexual com a sua esposa abalando sua virilidade e saúde mental desse modo o projeto de vida pautado na idealização da mulher e do casamento como caminho para uma vida sexual saudável e propenso a gerar descendentes é inviabilizado pela impotência de Alberto desgastado no corpo e na alma pelas práticas libidinosas vividas na juventude é por meio de Luísa que o personagem reconhece a própria decadência e a incapacidade de cumprir com seu papel marital aqui a gente já abre um pouco a respeito da teoria da degenerescência que é apresentada e reestruturada por Foucault a respeito desse excesso como o excesso do ato sexual ele pode ser prejudicial à saúde do indivíduo e abalando exatamente a sua saúde tanto física quanto mental e é por causa disso eu vou falar um pouquinho dos personagens rapidamente para poder contar essa história é o Alberto ele passa a parte da sua pré-adolescência num internato religioso e lá ele sofre uma experiência abusiva o Homerote que ele é de alguma forma aliciado assediado por um professor de português e ele conta tem uma carta que ele remete a um amigo em que ele faz na verdade toda a narrativa desse processo eu acho que é o ponto alto desse livro é exatamente essa carta em que ele consegue mostrar como é que funcionava a dinâmica desse aliciamento por parte dos professores esse comércio meio que sexual que havia ali dentro claro que ele faz ferrenhas críticas a essas práticas inclusive a própria homossexualidade mas isso repercute de tal forma na vida dele e ele diz que faz isso por vingança ou para o restabelecimento de créditos então ele sai de uma condição de oprimido como se passasse a uma condição de opressor não que ele agisse com violência mas uma vez que ele tenha sido objeto da devassidão de alguma do professor que o assediava ele passa então da mesma forma também se entregar a devassidão com outras pessoas no caso mulheres então existe esse sentimento que ele relata como se fosse uma espécie de compensação de vingança pelo aquilo que ele viveu durante o tempo de internato e isso ele viaja ele vai para Paris ele era um homem rico abastado culto e ele viaja para Paris e lá ele começa a desforra ele conhece um conde que era muito conhecido na sociedade parisiense como um homem devasso que frequentava orgias prostíbulos e em função disso ele acaba mergulhando emergindo ainda mais nessas práticas de devassidão e perversidade em função disso o pai dele falece ele volta ao Rio mas naquela naquele pensamento do vício que está muito atrelado a essas práticas consideradas dissidentes esse comportamento ele passa por essa ideia sempre do vício ele não consegue ficar no Brasil e retorna então para Paris para que possa enfim continuar a sua vida de devassidão só que chega um momento que ele acaba ficando estenuado o esgotamento da sua potência da sua virilidade exatamente devido a esse excesso então ele começa a fracassar nas tentativas de relações sexuais com as mulheres é inclusive injuriado acaba passando constrangimento e volta para o Brasil e aqui passa a viver uma vida pacata até que ele vai conhecer Luisa então ele enxerga nessa mulher que ele conhece numa festa de um amigo a possibilidade de por meio desse casamento por meio de uma relação monogâmica quem sabe reestabelecer a sua potência e o que acaba não acontecendo como acaba o transcorrer da narrativa fica claro que essa potência dele se torna irreversível acaba sendo uma marca indelével cujo gatilho foi uma experiência homerótica mas não é disso que se trata essa obra essa obra fala do homerotismo mas o tema central é a vida de devassidão do Alberto mas em virtude disso ele acaba se tornando uma pessoa inútil no sentido de consagrar os seus deveres como marido à sua mulher então ele acaba se suicidando ao final a convivência com a Luisa acaba sendo muito prejudicial para ele porque ele passa a ter um contato de intimidade que ele simplesmente não consegue dar conta então ele está diante do seu objeto de desejo ele deseja a mulher ele sente vontade de estar com a mulher mas ele simplesmente não consegue a Luisa é a mulher bem nos moldes da boa moça no contexto do século XIX é uma mulher doce prendada descrita de forma muito bela e ela no primeiro momento ela não ela não se percebe não percebe o problema do seu marido é claro na noite de núpcias acontece algo é bem inusitado eu acho que tem um pouco a ver com essa esse culto à virgindade ela tinha já não tinha um certo desejo pelo Alberto mas de certa forma ela sentia também medo da relação sexual a narrativa deixa claro que ela viu o homem como um adversário ela entendia o ato sexual como um ato de guerra de combate e nesse primeiro momento na noite de núpcias quando sente a aproximação do Alberto ao quarto ela se recolhe numa posição fetal e começa a chorar então aí também começa um processo de certa forma de caracterização de uma histeria que vai se vai se confirmando ao longo a histeria que é uma doença muito associada às mulheres no século XIX e ela vai ser diagnosticada inclusive ela usa expressão faniquitos e tal mas vai fazer parte do contexto da realidade de Luísa e a presença eu queria falar também do personagem a presença do médico doutor E na verdade os dois médicos que aparecem eles não recebem um nome ele recebe apenas uma inicial seguida de três asteriscos acho que já mais nessa questão de procurar como ele também entrou com o pseudônimo no início da publicação da sua obra ele acaba utilizando isso como se fosse para proteger a reputação do médico e esse médico dentro desse contexto da medicalização dos corpos da patologização de sexualidades consideradas dissidentes ele vai funcionar como uma espécie de mediador ele sai do papel meramente como médico do Alberto e médico também da Luísa depois que ela começa a ser diagnosticada como uma mulher histérica mas ele vai ser responsável inclusive por mediar o casamento ele assume aqui um papel de conciliador de mediador ele dita normas que o casal deve seguir para evitar problemas futuros por exemplo ele fala que o casal não pode estar sozinho ele fala que o casal não pode ter contatos físicos eles precisam dormir em leitos separados em quartos separados então a figura do médico que transcende a mera questão do diagnóstico para um problema de saúde ele passa realmente a adentrar a intimidade dos indivíduos aqui eu já falei vou fazer também só a leitura do contexto histórico social da literatura do final do século XIX a caracterização decadentista dos indivíduos dissidentes seguiu a ordem médica e higienista instaurada nos grandes centros urbanos inicialmente com o objetivo de melhorar as condições sanitárias das cidades mas que logo depois convergiram também para questões morais assim além do corpo as emoções e a sexualidade dos cidadãos passaram a sofrer interferência surgem as noções de normal e anormal consolidados por esta nova ordem que então estabelece um conjunto imperativo de normas sociais e comportamentais segundo as quais diversas práticas desviantes passam a ser consideradas antinaturais e aberrações que afetam não somente a vida a honra e a liberdade de suas infelizes vítimas como também comprometem a segurança social já estou no meu tempo então rapidamente falando um pouquinho das características e dos aspectos formais de linguagem dessa obra ela segue o formato epistolar ou seja toda essa narrativa a exceção do preâmbulo e da conclusão ela se desenvolve a partir de troca de cartas entre os personagens isso dá um certo freio narrativo a gente vê uma interrupção de uma carta para outra a gente sente o tempo todo que isso deixa um pouco truncada a fluidez do texto é considerado uma forma o próprio autor no diálogo preambular ele fala que é considerado uma forma ultrapassada de você redigir um texto talvez aqui tenha a ver com o fato de querer procurar dar uma veracidade nesse primeiro trecho que é o diálogo preambular da obra é um escritor que vai à busca de um médico para que seja ele contado alguma história que ele possa publicar no sentido de contar alguma história então e esse médico ao invés de contar entrega esse conjunto de cartas e aí é o que vai então desenvolver a narrativa seriam essas cartas justapostas aí em ordem contando toda essa narrativa então esse formato epistolar claro ele dá um tom confeccional a obra porque o próprio Alberto num dos seus escritos ele coloca isso de forma muito ele confessa as perversidades que ele cometeu ele fala a respeito dos erros que cometeu mas eu acho que esse pra narrativa quebra um pouco da linearidade fica um pouco entucada só uma opinião assim claro minha em relação ao formato escolhido aqui eu queria só abrir um parênteses que apesar de essa obra específica possuir esse tom confeccional moralizante pedagógico eu sempre tenho muito cuidado ao falar nisso até porque como eu leio muito o Leonardo e etc a gente tem que tomar sempre esse cuidado de não procurar entender todo e qualquer texto naturalista sobre essa ótica pedagógica e moralizante nesse caso específico isso pra mim é muito nítido eu faço aqui embaixo eu não vou ler por causa do tempo mas eu faço aqui embaixo a transcrição de alguns momentos em que o personagem notadamente ele quer ensinar aconselhar alguma coisa ele não só confessa os seus erros mas ele procura de alguma forma usar isso como exemplo pra que as pessoas ou no caso destinatário da carta procure atentar pra que não cometa então quando ele fala a respeito da própria homossexualidade quando ele reporta o que ele via na noite existe também um conteúdo moralizante bem rude bem ácido nos comentários que ele testa em relação a isso mas é importante que apesar de fazer parte na minha perspectiva dessa obra não significa que todo o naturalismo esteja reduzido seria uma visão muito restrita reduzir a uma literatura meramente pedagógica e moralizante apesar de desse conteúdo parecer bem nítido aqui na obra para o homem gasto aqui falando mais um pouquinho da estrutura a obra dividida em cinco partes com uma série de cartas geralmente as cartas encaminhadas de Luísa para sua prima e amiga Cecília na primeira e segunda série na terceira série é um pouco inusitada essa divisão diálogo preambular primeira série segunda um pouco eu nunca havia conhecido dessa forma e na conclusão é quando há de fato uma notícia no jornal a respeito do suicídio de Alberto que já sabia que ele tinha um problema de saúde não diz qual mas é que é feito suicídio isso também dá um problema de narrativa porque o início você tem um narrador em primeira pessoa que vai contar a história depois você entra na narrativa em que o narrador é a própria remetente da carta e esse remetente vai mudando na sequência então vai criando diversas perspectivas de acordo com o remetente da carta e a linguagem ela é repleta de expressões e referências da biologia e da medicina como era de se esperar uma obra escrita por um médico o naturalismo às vezes traz esse viés realmente de nomenclaturas e expressões da medicina da ciência da biologia que eu coloquei algumas dispepsia gastralgia nevopratia enfim associadas realmente ao vocabulário médico às vezes eu por exemplo não sabia o que era dispepsia eu precisava pesquisar essa dor abdominal enfim e há um uso muito interessante de uma dessas expressões médicas em que o Ferreira ele usa um pouco até uma vez um pouco mais poética é uma fala na verdade é um momento em que a Luisa fala que dizem que o equiterício vê tudo através do prisma da amareliadão como não transtorna a visão a equiterícia da alma é porque aqui ela já está desiludida com o casamento pelo fato de não ser procurada não ter relações sexuais com o marido então ela passa a ver como se a vida tivesse perdido a cor tivesse perdido a graça e aí ela usa a equiterícia essa doença que provoca o amarelamento exatamente para tentar metaforizar os sentimentos dela eu vou tem aqui a fundamentação Flávio eu vou ter que pedir para você eu vou concluir porque nós temos mais duas apresentações aí eu vou aqui então para a parte só das considerações finais depois se for o caso uma pergunta eventualmente eu falo mais um pouco para ir também um pouco da recepção crítica só para entender para fechar aqui e não atrapalhar os colegas então a obra de Ferreira aliás retrata a vertente do naturalismo nacional sensivelmente relacionada à ideia de retratar os perigos da degradação humana física e psíquica em face do comportamento sexual considerado dissidente em relação ao padrão monodâmico e heterossexual engendando o processo de patologização a partir de uma utopia higienista que repercute não só na produção espacial mas também na produção de corpos subjetividades e identidades o discurso médico ganha força periptória a partir de dispositivos biopolíticos que buscavam controlar organizar e reprimir os indivíduos por meio de interpelações normativas hierárquicas de gênero etnia classe sexualidade e discapacidade desse modo lastrada pela ideia de degenerescência a sexualidade passa a ser palco de graves doenças e preocupantes desvios psicológicos passíveis de psiquiatrização confinamento ou extermínio daqueles considerados perversos perigosos ou subversivos à implantação da nova ordem de saneamento urbano bem gente é isso desculpa obrigada pela apresentação Flávio eu passo agora a palavra ao Elton Elton peço também por gentileza que você faça uma pequena apresentação sua antes da sua antes da fala da sua apresentação pra gente conhecer um pouquinho mais de você e do seu trabalho perfeitamente eu posso só colocar aqui o slide só pra adiantar claro claro pode sim e eu vou fazer o mesmo esquema na hora que der o tempo mais ou menos da sua fala eu faço aquele esquema de levantar a mão bom perfeitamente Cláudia muito obrigado todos conseguem enxergar me ouvir perfeitamente sim tá entrando o slide apareceu aqui tá apresentação bom boa tarde pessoal tudo bem é uma honra estar aqui com vocês eu sou Elton Miranda eu faço mestrado em estudos literários no PP-Link é o programa de código da doação letras e linguística da UERJ FFP em São Gonçalo e meu orientador é o Leonardo Mendes bom é uma grande alegria estar aqui com vocês porque eu tô vendo um monte de referência bibliográfica minha então assim como o Flávio né é a minha primeira experiência também no evento assim e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa bom sobre o que eu pesquiso na realidade minha pesquisa é observar e investigar a presença do vampiro psíquico em duas obras de Aluísa Azevedo né que é a mortalha de Alzira e o homem então assim hoje como assim a minha pesquisa é uma coisa muito extensa que vai de sonho com Freud vai um pouco também de Lilith na parte religiosa bíblica eu trouxe hoje pra partilhar com vocês um pouco da presença vampírica em Aluísa Azevedo a relação sagrada versus profana em a mortalha de Alzira tá então vamos lá bom como consideração inicial é bem pertinente observar às vezes talvez a pessoa não conheça não perceba porque como os colegas falaram a Luísa Azevedo ou pensar naturalismo às vezes a pessoa não vai muito por esse âmbito tanto que a mortalha de Alzira e o homem muitos pesquisadores procuram o viés mais do cientificismo pegam os personagens que são os médicos pra poder observar as questões e resolver a temática que é trabalhada ali só que eu procurei o viés do gótico no gótico eu pego esse recorte do vampiro ah Elton como que você faz essa relação entre as duas questões então as minhas considerações iniciais todas as crenças religiosas conhecidas sejam simples ou complexas apresentam o mesmo caráter comum supõe uma classificação das coisas reais ou ideais que os homens concebem em duas classes em dois gêneros opostos designados geralmente por dois termos distintos que as palavras profano e sagrado traduzem bastante bem então essa é uma fala de Emily Durkheim no livro que ele fala sobre a questão do sagrado e profano e abaixo o trecho do versículo do livro que fala mas se caminharmos na luz como ele está na luz estamos em comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus e seu filho nos purifica de todo pecado então ao pensar em sagrado pensar em profano eu relaciono com a questão também do sangue de Jesus porque isso tem uma relação muito intrínseca muito pertinente com a questão do vampirismo a Elva por quê? é aí que eu entro no meu resumo então a presença de comunicação trata-se de uma breve sucinta análise a respeito da presença do sagrado profano na obra literária Mortada de Alzira em 1895 então é pertinente comentar caso alguém não saiba que eu trabalho com a versão livresca da Mortada de Alzira porque a primeira publicação dela foi em 91 em 1891 em folhetim e a Mortada de Alzira ela é uma adaptação segundo alguns pesquisadores falam adaptação releitura da Morta Amorosa do Teófilo Gautier mas obviamente em uma edição do livro de Aluísio Azevedo ele realmente fala que é uma é uma releitura da Morta Amorosa até porque na Morta Amorosa você tem é um conto ele é bem mais enxuto e aí Aluísio Azevedo com a Mortada de Alzira ele visa preencher essas lacunas que Gautier deixou no conto isso tem um trecho de uma versão do livro dele que ele mesmo fala isso na primeira versão ele usa o pseudônimo Vitor Leal mas se eu não me engano na terceira edição ele já divulga falando que é ele o dono da obra então a proposta que é uma reposta da pesquisa de mestrado em estudos literais é analisar e interpretar os aspectos característicos de fenômeno religioso e como isso contribui com o mito do vampiro na narrativa então como intuito de melhor compreendermos como os espaços do sagrado profano se manifestam na narrativa em questão o suporte teórico aqui nessa apresentação é Missé Eliade que juntamente com a análise de determinadas cenas da referida obra nos permitirão traçar a pertinência desse fenômeno religioso então o que eu estou mostrando para vocês é uma parte da trajetória que me leva até a figura do vampiro psíquico na obra Mortada de Alzira e por consequência o homem então um dos teóricos que eu utilizo é o Rudolf Otto e ele fala justamente sobre a questão do luminoso ou senso núminos que é pensar na questão da emoção espiritual religiosa despertadora misteriosa ou inspiradora é o ponto de convergência de todas as religiões e aí você pergunta caso alguém não conheça não tenha lido porque eu pesquiso a Mortada de Alzira desde 2018 e pasmem entre professores na educação básica eu fiz essa pesquisa básica perguntando muitos não conhecem então é uma obra naturalista que é deixada muito de lado em comparação com o Curtiço em comparação com o Mulato então é uma obra muito deixada de lado e qual é a trama da Mortada de Alzira você tem uma Paris decadente você tem uma Paris que vive com toda sorte de promiscuidade nos meus espíritos que eu até comentei com o Leonardo eu falo que eu faço um comparativo com o Sodoma e Gomorra bíblica e você tem a figura do Frei Oseia que ele é um padre e que ele teve uma vida muito boêmia uma vida toda errada de acordo com a religião dele então quando ele encontra na frente da paróquia o bebê Ângelo ele pega para criar e ele começa a cuidar dessa criança para ser a expiação dele lá na frente então poxa ele viveu uma vida toda errada então o Ângelo vai ser essa figura que vai salvar ele dessa questão então ele cresce dentro da paróquia dentro lá do templo da igreja e ele se torna um paro um padre ele não tem ligação com essa parede ele não tem essa relação com o mundo exterior ou bem dizer esse mundo profano então ele cresce dentro disso só nas leituras bíblicas com toda com toda ritualística que envolve a questão da religiosidade e ele não conhece nada fora só que acontece uma situação em que o o padre principal da igreja precisa ele passa mal por uma questão de asma então ele chama o Ângelo que já tem todo um aporte para poder fazer a missa e ele vai fazer a missa só que nessa missa ele encontra com a Alzira e a Alzira é uma prostituta na obra é falada de cortesã ela é uma prostituta de luxo e ela fixa o olhar em Ângelo e ela se apaixona perdidamente por ele e a partir dali a trama se desenvolve ela começa a amá-lo exacerbadamente ele não consegue tirar ela da cabeça porque ele nunca teve contato com uma mulher então ele não tem noção dessa exuberância que a mulher tem e ele começa a pensar muito nela nesse sentido então a obra é dividida em duas partes essa primeira parte mostra a questão da espiritualidade de Ângelo da sua religiosidade da sua relação com o Frei Osélias com as pessoas que todo mundo usa ele como uma referência mesmo de uma pessoa espirituosa e tudo mais e aí a segunda parte da trama acontece quando a Alzira está prestes a morrer eu estou resumindo para vocês e ele vai até ela para conceder a extrema unção e concedendo a extrema unção acontece um evento sobrenatural onde ela ele a beija ela acorda e ali eles têm um momento que em alguns teóricos se não me engano até a própria Marina Senna fala sobre uma relação um pouco necrófila naquele momento e aí é para onde eu parto para a questão do gótico onde ele passa a sonhar e a Alzira passa a visitá-lo nos sonhos e aí a trama vai se desenrolando e como que o sagrado e o profano colaboram com isso? Bom o pensamento luminoso com Rudolf Otto ele fala sobre quatro pontos principais que o sagrado ele se manifesta você tem a concretude exemplo da estrutura edificada do templo você tem o sistema simbólico projeção cultural as escrituras sagradas e quando eu falo escrituras sagradas eu me refiro só a bíblia mas as escrituras sagradas de acordo com a religião seja ela judaica islâmica espírita enfim tradições orais sagradas e mitos sentimento religioso seu caráter transcendente e não racional e aí é interessante como eu narrei para vocês um pouquinho da trama da mortalha de Alzira a história já se inicia mostrando essa Paris promítica essa Paris decadente em pessoas onde o rei trai a esposa onde o padre faz um monte de coisa que é contra a religiosidade então ali você já tem um espaço que é considerado profano então o espaço sagrado seria o templo seria a igreja então é justamente isso onde seria essa manifestação do sagrado esse local do templo e aqui eu coloco para vocês um trecho do que eu estava comentando que tem no livro que é o seguinte Ângelo cresceu pois fechado na sua religiosa estufa sem ter nenhum menos desconfiança do que se passava lá fora nessa cidade do prazer e do vício cresceu casto como uma flor que as abelhas e as borboletas não alcançam apenas conhecia a religião e a bíblia até os 20 anos fez todos os seus estudos e recebeu as ordens ao lado do pai espiritual mas tal era a confiança que o velho Oséias tinha no seu discípulo que não hesitou em apresentá-lo para substituir La Rosa no sermão de quinta-feira santa na capela real como eu comentei então ali você percebe já uma relação entre sagrado e profano no sentido de que Oséias quer fazer de Ângelo esse novo messias essa figura de salvador da Paris o que ele não conseguiu fazer Ângelo faria então outra parte o que caracterizava particularmente essa época era o dourado e o perniz de elegância com o que o escol da sociedade então disfarçava a libertinagem mais desempregada e brutal ou seja eles procuravam mostrar uma coisa que não era a duquesa de Bourbon apesar de casada vivia publicamente com Dutaila Ló levava sua amante à corte a princesa de Conte filha do rei posto que devota já veio e os que cheios de aparentes escrúpulos confessavam não poder dispensar a consolação de seu sobrinho Lavalier peço perdão aí porque eu não sei falar francês a outra princesa de Conte a moça essa despeito dos ciúmes que mantinha pelo marido só deixou seu amante lá perto quando substituiu por Clermont a irmã dela Mille de Chalot dava os mais terríveis escândalos com o duque de Richelieu ou seja por que eu estou mostrando isso porque esse é um espaço que mostra tudo quanto é tipo de profanação eu até anotei que o profano é pensar nesse lugar comum no cotidiano no tanto faz as coisas que acontecem no cotidiano em contraponto a essa questão sagrada então a obra Mortar a Dialgzira já inicia mostrando essa realidade de Paris onde Angelo estava inserido mas que não conhecia exatamente porque ele vivia como mostrado aqui isolado nesse templo sagrado e aí talvez vocês se perguntem dentro desse teórico que eu estou usando tanto o Miceia Eliade quanto o Silvio Fausto Gil Filho que vai tratar justamente da questão da hierofania porque esse é um ponto muito pertinente na obra que me ajuda muito a traçar essa questão do sagrado profano e o mito do vampiro porque lembra que eu falei que tem duas partes essa obra primeira e segunda é na segunda parte a divisão para ela iniciar a segunda parte onde eu trato do fantástico e tem esses elementos que eu gosto que é quando acontece esse beijo de Angelo em Alzira ela acorda ela volta nos mortos meio que se une a ele para sempre e ela passa a visitar ele nos sonhos então por que que eu estou falando isso segundo o Miceia Eliade a hierofania pode ser entendida como o aparecimento ou manifestação reveladora do sagrado entretanto por mais que Angelo tenha vivenciado o fator religioso ao longo de toda a vida o seu conhecimento sempre foi teórico e imposto pelo feio ou seja ele não teve uma experiência individual com o sobrenatural com o transcendente o sagrado é o coração da experiência religiosa que não pode ser reduzida a nenhuma outra categoria então lembra que eu falei lá atrás o Gil Filho no pensamento otoniano diz que a manifestação do sagrado se dá através do local do templo das escrituras da oralidade mas também desse sentimento religioso e no caso de Angelo ele só tinha mesmo essa questão do tempo e da Bíblia e daquilo que o freio Osés falava para ele mas ele não tinha tido uma experiência com isso transcendental o que ele vai ter com a Alzira então só para confirmar aqui olha só e Angelo quando estes versetos divinham ao espírito misturados com os suspiros de vaga saudade que ele mal definia e em que ele mal acreditava caia em fundas sismos para as quais só havia uma consolação escrever não versos desses que o público exige de poetas mundanos porque Angelo não conhecia regras de artes mas lançava sobre papel frases como as que ia no livro de Salomão ao correr da pena e impregnados da quente virgindade de sua alma então ali abaixo ele fala sim sim porque acreditar que esta miserável existência de cura de aldeia é a vida real e a outra não porque tem uma parte da trama que ele passa a ficar será que o que eu estou vivendo é real ou não é até que ele vai escolher o sonho então sim sim o âmbito são vidas o âmbito são sonhos e só para resumir também por causa do tempo aquela onde essa parte está grifada que é importante não tem o Deus olha só então reafirma o que a teoria da questão do sagrado que eu falo no comercial aliás diz ele não teve uma experiência com o sagrado ele estava ali justamente numa questão toda religiosa automática porque o freio impunha sobre ele mas ele não tinha essa experiência então o que faz também ajuda ele a seguir nessa proposta com a alzeira bom aí vem a questão do fator religioso através dos símbolos sagrados que é uma coisa que a obra também tem ele há de fala que o símbolo transforma objetos comuns em comuns ou seja a partir das experiências que o homem tem com um determinado objeto nesse sentido de algo comum por exemplo uma pedra parece ter um valor mágico ou simbólico em comum na mortalha de alzeira a simbologia permeia toda a trama como exemplo a figura da Virgem Maria da cruz e de Jesus Cristo como se dá então a figura da Virgem Maria em seguida tirou-se de novo aos pés da Virgem e começou a rezar fervorosamente Maria, Maria puríssima exclamou ele depois com um desprezado amante aos pés de sua cruel amada veja, atendei flores dos céus veja bem que sou eu quem é que vos fala quem vos chama neste momento então aqui é só para ilustrar como que a figura de Maria aparece em dado momento da obra também acontece a profanação em que Ângelo passa a ver a Maria como alzira depois de morta também eu não vou ler tudo por causa do tempo tá pessoal tem a figura também de Jesus não foi ele quem recolheu em seus braços a pecadora dos pecadores a desgraçada repelida por todas as multidões não, foi ele quem fez de Madalena o louro arcanjo da regeneração não foi ele quem dela fez uma santa sim, sim Jesus, meu mestre toda tua religião e toda tua sabedoria se reduzem a esta palavra e a cruz elas interrompem de novo o seu aéreo e requeto e diga e foram pousar uma ao lado da outra na pequena cruz latina que encimava o oratório da Virgem e fez o sinal da cruz lá embaixo já próximo ao final da trama só uma cruz de ferro com um simples número fria como o coração de cloveiro que o sepultou e aí você se pergunta como isso tudo se relaciona com a figura do vampiro e aí a minha referência em questão do vampirismo eu uso o Gordon Melton que ele fala o seguinte a ligação do vampirismo com o diabo por Alantimos e seus colegas trouxe Satã para a equação vampírica o vampirismo tornou-se outra forma de satanismo e o vampirismo um instrumento do diabo além disso suas vítimas eram maculadas pelo mal assim como os demônios os vampiros eram alienados das coisas de Deus não podiam existir no reino sagrado e fugiriam de símbolos efetivos do Deus verdadeiro como o crucifixo ou de coisas sagradas como a água benta e a óxia e o calística que tanto a igreja ortodoxa como a católica romana acreditavam ser ou perder o corpo de Cristo da mesma forma os ofícios da igreja através do padre eram uma forma eficiente de impedir o vampiro na igreja ortodoxa as pessoas sempre convidavam o padre para participar de seus esforços contra o vampiro então perceba como a obra Luísa em nenhum momento da mortalha de Alzira cita o termo vampiro mas tem todos os elementos do início ao fim você tem o padre você tem uma figura de uma prostituta que se apaixona perdidamente por ele e volta depois de morta e tem relações com ele no mundo ideal que aí também é considerado o espaço profano que é o chamado dos mortos ou dos sonhos dentro da trama e aí vem o fato da profanação Ângelo principiou a sonhar um corpo até descer dos céus e vinha cantar eles ao ouvir do epilâneo dos anjos o nicho da virgem iluminava-se de fogo para o ambiente por que eu quis botar essa parte? olha só nesse trecho ali mas a virgem começa a tomar as questões de Alzira por que profanação? porque ele pega uma figura que é considerada pela igreja santa, imaculada e ele deturpa totalmente na figura da mulher que ele tem como desejo percebe? e o outro trecho que eu quero comentar com vocês antes de encerrar também é o final da trama porque o final da trama é bem complexo não há de morrer pois morrerá tu clamou o pára porfegante pondo-lhe os joelhos sobre o peito e arrancou uma cruz da terra então novamente a simbologia da cruz fez isso franindo com o braço erguido é com a própria arma da tua religião que te vou ferir e cravou-lhe na garganta a gemeu as és então qual foi a verdadeira hierofania de Ângelo? já estou encerrando a verdadeira hierofania de Ângelo por que eu quis falar dessa questão da manifestação sagrada? se ele não teve nenhuma experiência transcendental com a figura religiosa que ele aprendeu nos 20 anos da vida dele ele teve com Alzira então aqui também tem esse trecho que vai mostrar essa relação quando eles se beijam e dali ele tem toda essa abertura para esse novo mundo que ele passa a ter nas visitações dos sonhos de Alzira inclusive Alzira significa aquela que visita então até nisso o Luiz Ezevedo foi extremamente cuidadoso na percepção dos nomes dos personagens então isso é muito pertinente eu não vou ler por causa do tempo mas é mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês e o fim do padre ele fala aqui um trecho Deus onde ele está que eu nunca vi apesar de ter dedicado a vida inteira Oséias ergueu o braço apontando para o céu lá perguntou o Ângelo com uma criança apontando também mas lá é tão longe tão longe que minha voz nem meu entendimento alcançam mas alcança a tua alma não minha alma é irmã gêmea do meu corpo e ambos são filhos da terra são homens então aqui tem justamente reforçando essa ideia de que ele já tinha largado a espiritualidade dele para se agarrar a Alzira e esse novo mundo então aqui novamente uma outra relação entre Sagrado e Propano o final da trama é o assassinato suicídio porque ele mata o Frei Oséias com a cruz como eu li anteriormente e logo depois ele se suicida na ideia de que se ele se suicidando ele poderia era implicar com a Alzira para sempre então ele também tem uma relação novamente com a questão bíblica você tem ali em 1 Samuel que o Senhor é o que tira a vida e dá faz descer a sepultura e faz se tornar a subir dela ou seja ele não poderia fazer isso porque é um sacrilégio segundo a igreja católica e o outro é um dos mandamentos não matarás ele matou o próprio pai por assim dizer que cuidou dele durante a vida toda e aqui também tem um trecho que acontece que é o ato final da cena e aí é aquilo eu preciso pedir para você encerrar viu por favor a gente tem mais outra apresentação só vou dar o fechar aqui já terminei praticamente já terminei aqui só para fechar isso aqui eu quero dizer que alguns autores vão falar que isso tudo foi questão da histeria vão falar que isso tudo foi loucura da cabeça do anjo mas a minha pesquisa ela vai para esse caminho aqui do gótico que na verdade tem todo esse fator sobrenatural desculpa a correria tá gente muito obrigado e é isso obrigado Cláudia obrigada Elton eu peço realmente desculpas por essas interrupções mas é porque nossa ontem foi ainda mais corrido porque nós tínhamos 15 minutos apenas para apresentar então para ser justo aqui com todos a Cleiciara também ter o tempo dela de participação aqui para a gente ter o tempo de discussão depois no fechamento da sessão sem mais delongas Cleiciara tudo bem vou passar a palavra para você também na hora que der o tempo eu vou levantar a mãozinha e também peço a gente já se conhece mas eu peço também que você se apresente para o grupo aqui por favor ok Flávio você pode passar para mim por gentileza obrigada gente boa tarde novamente meu nome é Cleiciara eu sou doutorando em literatura brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro e se orientando do professor Gilberto ok obrigada aí eu vou avisando tá Flávio obrigada então eu vou apresentar para vocês o trabalho que está ali na tela o drama o mulato nos palcos da capital do império a recepção da peça de Aluísa Azevedo eu fiz a minha fala tá gente escrita porque eu sei que tem essa questão do tempo então vou tentar não ultrapassar tá Flávio passa para mim por gentileza então gente o objetivo deste estudo é analisar a recepção da peça o mulato do romance de Aluísa Azevedo ensinada nos palcos do Rio de Janeiro na capital do pé em 1884 por quê? pelo motivo de se assemelhar à recepção do romance o mulato publicado em 1881 bem como por evidenciar lançando luz mesmo as resistências à obra pela crítica tradicional a qual aponta o hibridismo estético como o seu maior defeito literário passa para mim por favor todavia as fontes primárias indicam que muitos articulistas se mostraram diversos à peça por conta do seu realismo que eles entenderam como excessivo né para os sentidos da plateia da linguagem entendida também como muito prosaica vulgar grosseira e por conta da imoralidade do romance da peça entendida aqui representada sobretudo no personagem o cônigo Diogo sobretudo nele não só nele eu considero neste estudo né o contexto de produção e de recepção do drama mulato contando com o auxílio das fontes primárias disponíveis na imeroteca digital não é novidade passa pra mim por favor Flávia não é novidade que a Luísa Ezevedo com seu grupo de apoiadores mobilizou diversas estratégias publicitárias para o lançamento do seu romance mulato publicado em 9 de abril de 1881 em sua terra natal no Maranhão em São Luís a obra ela foi adaptada para os palcos em duas ocasiões em São Luís simultaneamente ao lançamento do romance como uma forma de divulgá-lo e na capital do império no Rio de Janeiro em 1884 como forma de manter o interesse do público sobre a obra nós vamos tratar aqui nesse estudo da recepção da segunda investida do teatro de um mulato por ser o Rio de Janeiro o centro cultural e intelectual do país naquele momento para um escritor ou um dramaturgo alcançar notoriedade nacional ele devia ser consagrado pela crítica da capital então é por isso a escolha a publicação do romance no Maranhão ele repercutiu muito grandemente e rendendo ao periódico O Pensador um processo judicial por conta dos ataques dos colaboradores da Folha dentre eles a Luísa e o Lógico ao clero da cidade a notícia do processo ajudou a promover ainda mais a obra que teve seu primeiro milheiro edição padrão da época vendido em um mês de acordo com os articulistas da imprensa e dos estudos do pesquisador francês da vida e da obra de Luísa Zevedo Jean-Yves Merriand críticos literários proeminentes do período na capital do império ficaram impressionados com o talento do Maranhense como Urbano Duarte Valentim Magalhães e Araripijum mas os três eles vão destacar o hebridismo estético do romance como seu principal efeito se as críticas que vieram depois vieram na esteira das ideias deles três por outro lado colaboraram bastante na difusão de Mulato divulgado e promovido como divisor de águas entre a escola romântica naturalista no Brasil a Luísa então se transfere para o Rio de Janeiro em setembro de 1881 depois da repercussão de Mulato na sua terra natal na capital do império a imprensa diariamente menciona a obra em variadas oportunidades surgiram diversas vezes rumores que a segunda edição do romance estaria a caminho no entanto essa também era uma estratégia publicitária para manter o público interessado pelo romance que em breve seria levado aos palcos conforme era prática de a Luísa e seus apoiadores divulgarem toda e qualquer produção literária do autor o drama também foi intensamente promovido na imprensa eu fiz esse levantamento não trouxe aqui porque não é o recorte todavia cumpre destacar que na capital do império o naturalista e seus companheiros investiram apenas no aspecto abolicionista e no preconceito de cor de Mulato para divulgar e promover a peça escrita pelo próprio Luís em três atos na capital o romance Mulato ele foi recebido com simpatia pelos partidários da abolição pois o romance foi entendido como uma forma de contribuir na luta contra a escravidão em São Luís sabemos que a Luís insistiu mais acentuadamente no aspecto anticlerical que no preconceito da cor para difundir o seu romance está aí o processo judicial que eu acabei de falar a Luísa Zeveno então ele estreava no drama mas não no teatro desde o tempo em que ele morava em São Luís ele escrevia na imprensa sobre o seu interesse em melhorar o nível das atividades teatrais na sua província ele acreditava que o teatro podia ser um espaço privilegiado para o debate de questões sociais defendia uma reforma no teatro assim como o Zola fazia na França defendendo o teatro utilitário realista e livre de convenções as convenções eram um aspecto de uma peça que são aceitas pela plateia como uma necessidade intrínseca do próprio gênero dramático ou da representação teatral essa é uma citação de Faria como o Melodrama por exemplo a Gazeta de Notícias você pode passar para mim o slide Flávia a Gazeta de Notícias fez questão de destacar esse desejo de Aloysio e está ali para vocês verem o inveterado preconceito despótico contra os homens de cor que ainda imperem algumas províncias do norte nomeadamente o Maranhão é um assunto nacional verdadeiramente brasileiro e cujo estudo é oportuno e útil o mulato drama obterá certamente o mesmo sucesso que o romance que teve origem decididamente o teatro nacional levanta-se regenera-se endireita-se limpa-se é preciso ressaltar que mesmo defendendo essas ideias Aloysio não deixou de escrever no decênio de 1880 peças que faziam concessões ao gosto do amplo público como ele também fez isso no romance com os palhetinhos ele produziu peças no gênero cômico peretas e revistas de acontecimento algumas em colaboração com seu irmão o Arthur Azevedo um dramaturgo comediógrafo muito famoso em que implicou muitos sucessos à época e o seu amigo francês Emílio Rued aí em 84 a Luísa Azevedo ele decide dramatizar o seu romance naturalista mulato aproveitando-se então não só do interesse da curiosidade do público em relação ao romance porque muita gente conhecia a história porque falava-se muito na imprensa sobre o romance mas eles não tinham tido a oportunidade de ler o romance porque havia se esgotado e a segunda edição do romance só sairia oito anos depois em 1881 e também ele se aproveitou do momento social que parecia muito favorável para tratar do tema sério em cena já que parte da sociedade brasileira desejava o fim da escravidão e também o surgimento da confederação abolicionista brasileira em 1883 segundo Faria o teatro tornara-se uma das principais trincheiras da luta em prol do abolicionismo que contava com muitos simpatizantes na classe teatral era comum a programação de espetáculos ter sua renda revertida na alforria de escravos segundo o pesquisador o drama mulato ele estreou na capital do império em 17 de outubro de 1884 no teatro recreio dramático pela empresa Dias Bragano de acordo com Faria era nesse teatro que as pessoas se reuniam os domingos para ouvir os discursos inflamados dos políticos abolicionistas nesse sentido a adaptação de um mulato não podia deixar de adquirir uma conotação política o periódico país ao dar nota sobre o espetáculo ocorrido no dia 19 de novembro ou seja um mês depois da estreia do mulato nos palcos destaca a presença de membros da comissão da confederação brasileira Flávio passa aqui por gentileza grande número de amigos foi felicitar o talentoso escritor assim como uma comissão composta de senhores Clape Sampaio e Júlio de Lemos por parte da confederação abolicionista ainda que não se tratasse de uma novidade a adaptação de um mulato no teatro do Rio de Janeiro foi recepcionada como um grande acontecimento levando centenas de pessoas a conferi-lo pelo menos nas apresentações do primeiro mês que foram até onde eu encontrei nas fontes muitos articulistas correram para os jornais para dar sua impressão sobre o tema há muita fonte primária muitas opiniões muitas impressões sobre o mulato drama eu só não localizei o texto da peça original segundo Merriam e Faria a mesma não foi publicada mas eu ainda estou procurando tá gente a falta desse documento me impossibilitou de fazer uma análise mais rigorosa da peça quanto às alterações no enredo motivada pelas exigências teatrais ou exigências da convenção como muitos articulistas apresentaram junto com a sua opinião acerca da peça o resumo do enredo isso me permitiu com limitações é claro ter uma compreensão geral da história do mulato contada nos palcos pelos resumos é possível afirmar que há mais semelhanças que diferenças entre o romance e a peça o tema fio condutor da história é o mesmo do romance preconceito racial como no romance a peça conta a história de Raimundo advogado filho de um comerciante português com uma escrava desculpa gente uma escrava que deseja se casar com sua prima Ana Rosa uma moça branca burguesa mas Raimundo não tem a mão da sua prima negada pelo pai dela por causa da cor da sua pele a família de Ana Rosa o padre Diogo que eu falei lá no início e o Dias funcionário do pai prometido da jovem empregam esforços para impedir a união entre os amantes a diferença mais significativa que eu notei entre o romance e a peça se verifica no desfecho da história que a Luísa Azevedo optou pelo melodrama ou seja pelo convencional no teatro após um rompante de ciúme provocado pela revelação de que Ana Rosa está grávida de Raimundo Raimundo é assassinado pelo Dias então aparece o escravo Benedito que é um personagem saca um punhal ao ar livre e sai correndo para matar nos bastidores o Dias exclamando em direção a Raimundo ainda que agente da tua raça e o protagonista antes de morrer exclama Cristo sofreu muito mas não era filho de uma escravo no romance só para a gente refrescar aqui a memória Raimundo é assassinado por Dias insuflado diretamente pelo padre depois há um salto temporal de seis anos na narrativa e o leitor descobre então que Ana Rosa está casada com o assassino do seu do mulato do Raimundo e com ele ela tem três filhos segundo o pesquisador Roberto Faria apenas no final do século XIX é que o teatro começou a firmar-se como arte autônoma na qual a peça teatral é considerada apenas como parte do espetáculo que se realiza com a colaboração de outros fazeres artísticos o do ator o do iluminador o do cenógrafo o do figurinista todos trabalhando sobre a batuta de um novo de miú o encenador segundo o pesquisador também para entendermos como o teatro era recepcionado pelos nomes de letras no período no Brasil é necessário considerar os escritos de José Veríssimo e Silvio Romero sobre o assunto sendo fiéis aos postulados do seu tempo os dois críticos concebiam o teatro em sua dupla natureza como texto e como espetáculo estabelecendo uma hierarquia valorizando em primeiro lugar o aspecto literário da peça teatral a concepção geral era de que a dramaturgia fazia parte da literatura o comum então era a peça teatral ser comentada primeiramente enquanto texto literário só depois os críticos os críticos comentavam sobre a atuação de cada ator sobre o cenário às vezes eles faziam até dividir a primeira parte da crítica e na segunda parte eles prometiam na próxima edição daquele né daquele jornal continuar falando desses outros elementos do espetáculo mas nas críticas do drama o mulato não aparece a figura do encenador que eu acho que só vai aparecer em 87 com o teatro livre a crítica ao romance o mulato ao romance publicado em 81 destacou de forma unânime o caráter híbrido de o mulato como seu maior problema literário por partir do entendimento que os processos artísticos do autor estariam indo em fase de amadurecimento em transição assim como as escolas literárias do romantismo para o naturalismo já a recepção do drama não esqueçamos aqui que ele foi amplamente divulgado como propaganda abolicionista eu fiz esse levantamento mas não dá para trazer aqui evidenciará como seus principais problemas o realismo visto como entendido como excessivo demais nos sentidos da plateia a linguagem prosaica que soa deselegante para os ouvidos e a imoralidade em muitos aspectos ela aparece mas sobretudo na figura do padre entendida que principalmente como um desrespeito à religião católica com a representação de um padre criminoso e no escropuloso esses aspectos também foram apontados por alguns críticos quando avaliaram o romance é importante dizer isso mas pareciam menos importantes que o hibridismo estético no palco os aspectos citados parecem ter ganhado uma dimensão maior que no romance porque a história em cena a viva representação da realidade os potencializou diante os sentidos da crítica e da plateia por causa desses pontos que eu acabei de falar um crítico do diário do Brasil chega a prever que o romance transportado para os palcos haveria de ser um problema aí está ali na tela o senhor Aloysio sofreu diversas acusações algumas tias de justiça diga-se de passagem por umas ou duas três cenas de realismo até certo ponto demasiadamente cru pois aplausos porém foram tantos que sufocaram esse ligeiro rumor quando vimos anunciado que o festejado autor transportará o seu romance para o teatro previmos logo as dificuldades enormes com que iria arcar ele deve abandonar os exageros e preocupações da escola certas coisas suportam na leitura teremos pelo menos o recurso de passar as páginas desagradáveis no teatro porém já não é assim depois do espectador sentado há de sim há de ouvir tudo o que o autor descreveu o ponto ler e o que o autor disser demais a suscetibilidade do espectador fere-se mais facilmente que a do leitor as preocupações aqui as preocupações as preocupações do articulista do Diário do Brasil podem ser observadas mais explicitamente nas impressões do colaborador do jornal do comércio do Carlos de Laer passa para mim a palavra por gentileza eu adoro essas resenhas do Carlos de Laer porque ele é um detrator do naturalismo e do Aloysio ele odiava o naturalismo odiava o Aloysio Cedero aí ele vai dizer o seguinte acho inútil e sujo porque o senhor o senhor Manuel calça os sapatos diante do espectador essa cena de interior que o senhor Aloysio não devia ter apresentado aos nossos olhos tanto mais que ela na inflação o pretexto de realismo não é admissível porque se assim fosse eu também teria o direito de fazer uma comédia um drama onde o espectador visse um homem ou uma mulher levantar-se da cama com camisa de dormir calçar as meias os chinelos lavar o rosto os dentes etc e se alguém achasse isso indecente ele diria meu amigo escola moderna realismo então você acha indecente que a gente calce meias chinelos lave o rosto os dentes pelo contrário até limpo sim mas no quarto quando está só não diante de 500 pessoas das quais fazem parte senhoras e meninas meu amiguinho você está muito atrasado hoje em dia não se faz caso dessas coisas viva o realismo aí tem os principais defeitos que notei no drama do senhor Aloysio e esses defeitos são ações graves para que o conservatório interviesse o teatro estava completamente cheio de gente e provavelmente o camarim do artista de flores e presentes Aloysio foi chamada a cena no fim de cada ele está revoltado né cadê onde que estava o articulista do periódico o país aponta como problema linguagem deselegante da peça faça para mim Flávio por gentileza pedimos ao senhor Aloysio eu já estou encerrando pedimos ao senhor Aloysio que faça mais dramas dos quais poderá expurgar umas certas frases ásperas da vida comum e umas expressões por demais duras que sem dar cor à situação como ele julga apenas serve para molestar o ouvido o drama é primeiro que tudo uma obra de arte uma obra de arte é tanto mais estimada quanto for mais distinta e elegante outro ponto da peça que desagradou os articulistas foi o de respeito à religião católica como eu já falei por causa do cônigo Diogo representado sobretudo na cena em que ele faz Cônia Rosa para arrancar dela a confissão de sua desonra ela está grávida do lado a passagem expõe o mal caráter do padre e essa cena segundo Carlos de Laia que escreveu três vezes no jornal do comércio para falar para provar que o drama era ruim ele vai dizer que essa cena comoveu muito a plateia diz que as pessoas ficaram elas vibraram com essa cena do Cônigo Diogo no teatro no teatro é importante dizer o espectador ele tomava conhecimento das personagens por meio dos seus comportamentos falas gestos muito diferente do romance um crítico do diário do Fluminense acusou ser toda peça em verocinho destacou como falsos e heróis que se resigna diante do preconceito de cor e o padre por ser tratado como um caluniador e insolente às normas religiosas e está ali não é feliz o tipo de Cônigo e a cena da confissão é positivamente repugnante antes dessa cena aquele Cônigo andava por ali a citar latim parecia uma criatura absolutamente nula na sua grande cena se nos dizer água vai sai nos caluniador e sacrílego pois é nota-se que o argumento da inverossimilhança era utilizado para acusar a narrativa e as personagens de serem românticas e não naturalistas elas não teriam sido observadas de realidade mas também poderia ser uma forma de alguns articulistas negarem as críticas que o romance e a peça levantavam no que diz respeito a representação do padre o folhetinista Carlos de Laer novamente ele escreveu sem radez passa para mim por gentileza Cláudio o drama de Aloysio é fraco e imoral imoral sim torno repetido não achas que tem razão de gritar contra a imoralidade da peça como? Aloysio Zévedo não teve delicadeza de respeitar os sentimentos do público com que direito calunia a religião cada um de nós tem a sua opinião sobre as questões religiosas mas essa opinião devemos guardá-la para nós não querer impor aos outros no teatro não falai somente a classe elevada que é bastante inteligente para censurar-vos falai também a classe baixa ao povo a que os autores têm acostumado de certo tempo para cá a rir-se dos padres o teatro deve ser uma escola de moral e não uma casa de depravação onde se insulta a virtude e se calçam os pés os mais nobres os mais santos sentimentos do homem não criais em Deus na religião não criais em nada nada te pode crer mas no teatro não tendes o direito de dizer mal de Deus da religião em que tantos outros crês pelas fontes o drama ficou em cartaz por pelo menos um mês pelo que eu encontrei sendo que as primeiras apresentações elas votaram o recreio dramático isso significa que o espetáculo não conseguisse demorar muito em cena a crítica em geral afirmava que o naturalismo era impossível nos palcos você passa para mim claro por gentileza lembrando que o teatro naturalista ele deveria derivar necessariamente dos romances naturalistas e daí já era um problema né isso ocasionava vários problemas a perda da força narrativa né naturalista as descrições de pessoas lugares no palco elas precisavam ser vistas então elas dependiam da cenografia dos objetos em cena ou do vestuário das caracterizações a imoralidade em muitos âmbitos né identificada na abordagem fisiológica da sociedade os temas sérios no palco as pessoas segundo José Araripi Júnior de José Beríssimo as pessoas queriam apenas se divertir no teatro se distrair não ver temas sérios o naturalismo também explodiu os limites do texto dramático né já estou encerrando professora e também a concessão de recursos convencionais do drama enfim as considerações finais que é o último slide são muitas queixas gente não dá para trazer tudo aqui não tem espaço não tem tempo né dos críticos quanto a linguagem prosaica do drama o realismo que eles entenderam como excessivo aos sentidos da plateia e a imoralidade representada na figura do Diogo que se potencializava ali frente aos olhos do público apontam que a Luísio arriscou em alguma medida realizar o teatro realista mas sem abrir mão das convenções como vimos na escolha do desfecho convencional da peça e para finalizar o drama se ele não repetiu por um lado o sucesso do romance pelas dificuldades de se transpor o naturalismo para os palcos por outro ele aponta com mais clareza as resistências ao romance pela crítica tradicional e aí contribui para a gente entender melhor as rejeições ao romance o mulato que vão muito além do hibridismo histórico muito obrigada muito obrigada Cleiciara quero agradecer a fala de todos dessa sessão da tarde eu não sei se o Haroldo você quer começar comentando ou quer que eu já coloque algumas questões aqui o que que prefere eu vou eu vou ser bem enxerida aqui porque na hora que a Cleiciara falou que não tinha encontrado o drama do mulato eu percebi que começou a olhar a tua estante por acaso você tem essa pérola com você? não não tenho eu só estava eu estava procurando isso aqui na verdade que é um livro mas é uma crítica genética do romance não sei se a Cleiciara tem que ela analisa eu não estou conseguindo enxergar não enxergo muito bem não gente desculpa chama um naturalismo em cena não não tenho eu procurei porque é uma edição dessas de departamento sabe que circula super pouco então e o que que é legal ela faz uma análise genética detalhada das diferentes versões do livro do romance eu quis olhar aqui se ela tinha algum pedacinho da peça até por causa do nome que eu lembrava do nome entendeu é Berriand diz que não tem que não foi publicado e que se perdeu o que ele achou foram pedaços da peça isso Berriand está no livro dele mas não tem mesmo então mas eu ainda estou procurando não desisti não mas aqui é legal porque tem evolução do texto super detalhado assim ó cada uma das do romance do romance não do romance porque o romance também eu sei a Cláudia viu e realmente eu fiquei eu preciso ver se tem um pedacinho lá então mas não tem eu sou muito encherida tem que tomar um cuidado comigo não pode fazer nada errado aqui não o olhinho está assim ó mas o bom então já que passou a palavra para mim né eu acho que eu vou fazer um comentário breve com essa área que eu retomando um pouco o que eu falei vou fazer o comentário o contrário vou começar para com esse ato retomando o que eu falei e depois a Cláudia eu passo para você Cláudia eu já aproveitei e tomei fazendo uma pesquisa sobre o cortiço também provocado pelo Merriam e tal recentemente eu me dei conta de que o Aloysio e o Arthur escreveram uma peça que contava a proclamação da República e que é encenada no primeiro semestre de 1890 logo depois da proclamação e eu acho que essa é uma parte mal contada da vida dele né que é essa participação no teatro então eu acho super importante retomar a partir de um mulato e perceber que talvez tenha uma avenida aberta aí pela frente né então eu nunca nunca vi ninguém analisando essas essas peças históricas né e pode ser que tenha coisa bacana por aí né porque inclusive até inclusive do ponto de ser biográfico porque ele vai virar ele vai virar diplomata e certa da República né ele vai pagar vários vários pedágios aí e vai dar certo do ponto de vista da resolução dos seus problemas econômicos né para a gente ter que escrever para passar manteiga no pão né para retomar o Valentim e e é muito bacana a gente perceber essa essa combinação de como a peça é recebida e tal mas a gente percebe que tem uma certa similitude entre as críticas ao romance e a peça que na verdade retomam o a questão do excesso realista do excesso naturalista né e e só que jogam a culpa agora no espectador né você está fazendo isso na frente dos outros né e é muito engraçado realmente é o que você o Carlos de Laé realmente dá para a gente se divertir bastante lendo isso imagino que o Leitor na época também se divertisse né porque tem um é como sei lá vou comparar mal aqui mas é é um pouco o espetáculo que o Reinaldo Acevedo transformou a perseguição que ele fez dos partidos dos governos Lula e Dilma né era divertido para quem achava aquilo divertido é ler aquilo escrito de um jeito engraçado pareceu que está tirando o sol você vê que é uma certa escola uma certa tradição jornalística de sátira política e literária que segue um caminho da ridicularização que no final acabou revelando o ridículo do próprio ridicularizador digamos assim né porque hoje a gente lê isso e fala nossa o cara realmente acha que né é tão absurdo esse pudor do escovar o dente de calçar o sapato etc mas eu estou indo muito longe da sua apresentação só estou comentando ele fala sério mas é ridículo hoje para a gente né esse que é o ponto sim mas ele fala com muita seriedade né mas de um jeito engraçado como se o ridículo fosse o outro né sim sim e isso é que sobra assim tipo ele está ridicularizando o outro mas ele está deixando um um legado de humor involuntário para a gente né ele acha que está sendo engraçado de um jeito ele está sendo engraçado do outro para a gente né para quem lia na época não muita gente devia concordar com ele né tinha público para concordar com ele para levá-lo a sério né hoje eu acho que não tem pelo menos não aqui nessa sala aqui né e bom o voltando é para trás a apresentação do Elton é voltando de novo a terceira vez que a gente fala de vampiro né né nesse simpósio e é muito interessante que esteja essa percepção esteja aflorando né porque eu não sei mas é essa associação do gótico com o naturalismo e do vampirismo especificamente com o naturalismo nessa a gente começa a perceber que as heranças românticas são retransformadas no naturalismo não é porque tem vampiro que nós estamos dentro do romantismo ainda né aquilo vai se transformando e vai ganhando outras características inclusive é é eventualmente até de crítica social como no caso do do Rodolfo Teófilo né ou seja a a expressão da barbárie da seca da fome da da pobreza é a natureza retomando é retirando a a vida do homem né então é o o morcego vampirizando a humanidade mas eu acho que é muito interessante a gente começar a olhar também o naturalismo nessas perspectivas que não a da história literária que é muito forte entre a gente né e da teoria literária a gente perceber os diálogos do naturalismo com outras formas de apropriação do texto literário né e essa essa sua apropriação via o debate religioso né o sentido da religiosidade etc expande muito as leituras que a gente tem do naturalismo então acho que é um caminho muito produtivo e que já rende muitos frutos para outros períodos históricos mas como o naturalismo esse jogo da defensiva é muito grande às vezes a gente acaba deixando de lado essa possibilidade interpretativa né não sei se a Cláudia concorda comigo e se você teria algo a dizer assim sobre as dificuldades que você tem de inserir a sua pesquisa nesse debate que é super forte na tradição literária no debate com a a a o sentido da religiosidade da da o debate sobre a Bíblia como um texto literário também etc e Flávio é eu eu sou eu acho que era mais é uma pena que o Léo não esteja aqui é eu queria dizer que eu também tive essa sensação quando eu conheci o Léo pessoalmente assim foi muito legal conhecer a bibliografia né teve e a partir desse encontro que foi super casual a gente não tinha combinado né ele entrou no simpósio eu tinha feito já uma edição do simpósio daí ele passou a entrar e depois foi entrando o Pedro Paulo depois a Cláudia e a gente foi meio que construindo essa essa história então eu acho bem bacana que a gente quando a gente encontra porque também é um debate o o o cientificismo está presente em muitos autores mesmo e e é muito apontado como uma crítica como um problema né e e muitas vezes é de fato um problema mas não necessariamente às vezes é um espaço de criação também eu acho que é isso que eu queria que você comentasse isso ou seja porque é nem sempre dá certo mas há sempre um esforço de construir uma narrativa ficcional a partir de elementos que não eram do jogo literário né que é do jogo em tese do jogo da ciência e como como e isso é um processo de criação de um de um uma narrativa de um estilo que nem sempre é bem sucedido mas que é muito interessante de a gente acompanhar né então talvez essa toda a discussão que você apresentou ganhe um pouco de eu queria que você comentasse isso as dificuldades que você percebe do autor com o texto científico né se se aquilo parece forçado se aquilo parece natural como é que você percebeu isso na leitura do 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 homem gasto tá certo acho que era isso que eu tinha pra cutucar eu não sei se eu já faço também as minhas colocações aí a gente já passa a palavra pros três acho que é melhor eu acho é né por causa do tempo então eu vou começar agora também então do começo pra cá encerra com a policiada eu já vou pro pro Flávio na verdade assim é um como eu não eu não li o romance eu fiquei na dúvida né se essa questão também da da experiência né o homem erótico que ele viveu e se de repente ele se encontrou nisso e isso seria um motivador dele não conseguir mais ter uma atuação de virilidade depois não é se não é essa também se isso não se não tem essa chave de leitura às vezes né ele pode ser um homossexual mesmo que de repente percebe que não vai ter prazer com com mulheres então assim se existe essa possibilidade de chave né e aí só pra falar também um pouquinho sobre essa questão dos médicos né porque ele era médico em Portugal muitos dos dramaturgos né vão ser médicos né eles são médicos de formação o próprio Júlio Dantas ele era médico e aí traz essa linguagem também né das doenças do cientificismo essa coisa de falar que é fleumático que é melancólico que é sanguíneo causando essas expressões assim pra definir as personagens assim eu acho interessante em relação ao Elton eu achei muito interessante também essa questão dessa análise tua em relação aos espaços e aí eu também acho que você talvez possa né se for do seu interesse lá na frente consultar um pouquinho também alguns textos da Adélia né da Maria Benedita Câmara Borma é uma escritora que vai falecer em 1895 e ela tem alguns textos que vão tem muita discussão também de sagrado ela pega algumas coisas que se passam em conventos e às vezes ela vai posicionar essas narrativas em Paris então eu acho que pode é uma escritora né a gente tem uma autora brasileira que já escrevia para os principais jornais do Rio vai falecer em 1895 e tem esse esse vínculo aí que pode ser interessante talvez um dia de você explorar e eu acho que essa sua apropriação é uma leitura que você faz dos espaços vinculando com esses aspectos do gótico nessa criação dessa atmosfera dessa espacialização eu achei assim também bem interessante porque aí nessa nessa maneira de construir a gente vê esse processo também naturalista que a gente estava falando aqui né esse processo de escrita dessa maneira de de olhar então eu não sei se não chega a ser talvez uma pergunta mas talvez você comentar um pouquinho mais né sobre essa questão mesmo desses vínculos dessa de né de transpor essa narrativa pra pra Paris e aí é Cleiciara eu também assim não é bem uma pergunta mas é uma colocação que eu não sei se ela é possível é que eu estava vendo um anúncio lá que a companhia que estreou foi a do Dias Bragas né e o Dias e a companhia Dias Bragas ela pegou o teatro do Recreio Dramático a partir de 1884 né e aí até uma uma questão que pode ser interessante de ver se não é mais ou menos a peça com que eles dão início a atuação da companhia no Recreio porque eles vão começar eu sei que é pra bem meados já de 1884 não sei o mês e eles vão permanecer acho que a companhia fica mais tempo no Recreio Dramático eles vão ficar até quase 1907 1908 por aí e aí se você estava falando da quantidade tentando estimar mais ou menos também a quantidade de pessoas que teriam assistido a peça talvez naquela época era mais o teatro ele vai passar por uma reforma depois perto de 1890 mas antes ele tinha 16 camarotes e ele tinha uma plateia geral para mais ou menos umas 500 pessoas então se a gente começar a multiplicar com a galeria com as frisas e tal o teatro tinha que ter uma capacidade aí 500 vai dar umas 800 900 pessoas no máximo era a ocupação do do teatro tá e aí você tinha falado também da figura do ensaiador né de começar com a Antoine do teatro livre mas às vezes você pode procurar como encenador porque o ensaiador aliás você falou do encenador que não tinha encenador e aí você pode tentar procurar por ensaiador das peças porque era o nome meio aportuguesado que tinha vindo para a gente aqui dessa expressão tá e aí só mais uma eu tinha mais alguma coisa para colocar disso mas agora me fugiu daqui a pouquinho se eu lembrar eu retomo vou passar a palavra para vocês quem que quer começar primeiro a responder Flávio vamos lá Cláudia essa é a pergunta que você levanta né é uma pergunta que eu levantei porque era inescapável fazer essa leitura e pensar gente peraí tem que ter alguma coisa eu busquei eu queria ver isso no texto vou confessar para você eu queria que em algum momento ele falasse porque ele percebeu ou ele se descobriu um homem gay um homem homossexual e o problema estava ali todas as leituras eu fiquei muito atento para ver se escapava do texto eu conseguia tirar alguma coisa do texto em que isso pudesse pelo menos tangenciar eu confesso que eu não encontrei o discurso do personagem é um discurso contra a homossexualidade é muito forte talvez seja um dos discursos mais fortes que eu já tenha lido a respeito por exemplo comparo com um bom crioulo num momento em que há uma crítica à homossexualidade é claro que tem momentos o Leonardo fala disso há momentos em que o narrador ele pega um pouco mais leve em momentos que ele vai com a chibata na mão mas nessa obra o momento que ele faz a descrição é muito séria é muito ácida então e não há nenhum outro episódio eu fiquei na parte que ele conta sobre a vida dele eu procurei ver se em algum caminho ele entrava algum rapaz algum outro personagem e o tempo inteiro quando ele fala dessa vida de devassidão ele a princípio só fala de mulheres então a partir do que a gente tem no texto é claro a gente fica balizado pelo aquilo que está sendo mostrado então a princípio eu não teria como afirmar o problema dele era esse ele não conseguia ter uma ereção em função de ser uma mulher quando ele deseja um homem pelo texto não tem mas torci por isso confesso pra você que eu torci pro problema tá aí mas infelizmente assim pela minha análise da leitura que eu fiz até agora eu não consegui nenhuma linha de escape pra tentar pegar por aí em relação ao comentário do Haroldo é muito complicado a gente eu achei muito bacana quando você fala Haroldo de procurar na ciência o espaço de criação porque a princípio eu acho que é possível se pensar em literatura a partir de tudo das coisas às vezes que a gente acha mais banal mais de repente corriqueiro dali é possível se fazer literatura dali é possível se fazer poesia ficção enfim e pensar nessa ciência como espaço dessa criação eu acho perfeitamente válido apesar de ser o tempo inteiro a gente desacreditado quando invoca essa questão da ciência do cientificismo na narrativa naturalista o tempo inteiro isso é muito criticado é claro que por exemplo esse texto do Ferreira ele é um texto em que isso a gente percebe com uma mão mais pesada é uma questão de dosagem eu acho que tem textos que quando você carrega muito no cientificismo por exemplo ou em algum aspecto da ciência isso torna a leitura um pouco mais complexa você tem que adentrar às vezes aquele universo porque a sua experiência de mundo não lhe permite tentar até o vocabulário agora não vejo isso também como um defeito eu acho que pode ser um aspecto da narrativa mas que não é toda a narrativa é uma parte dela existem diversas outras nuances que precisam ser consideradas nessa análise mas nesse caso específico existe ali sempre essa questão sobretudo essa ciência médica muito presente o tempo inteiro a Cláudia também colocou essa questão dos nervos dessa convulsão que o ser tem isso é muito presente ali às vezes fica um pouco caricato para a gente porque a gente quer dizer não, o que você está sentindo é tesão e ponto e a pessoa está lá no nervo o que está acontecendo mas enfim é interessante eu agradeço a você eu vou pensar muito no que você falou na ciência como esse espaço de criação eu acho que é interessante e é um bom ponto de partida para tentar desarticular essas imagens eu acho que muito negativas a respeito disso na literatura naturalista obrigadão Cláudia obrigadão Arondo obrigada Flávio Elton palavra é sua obrigada gente eu agradeço imensamente essa oportunidade e os comentários da professora Cláudia e do professor Arondo e tentando tecer um comentário dos dois assim como eu falei aqui é um recorte da mortalha de Alzeira mas minha pesquisa de dissertação envolve tanto a mortalha quanto o homem e assim é um grande desafio mas o homem porque é complicado encontrar pessoas falando sobre essa perspectiva naturalista gótica e principalmente a figura do vampiro e questão bíblica né mas assim eu tenho conseguido aos poucos assim encontrar pessoas falando sobre o assunto assim confesso que ainda é muito embrionada a questão do homem na mortalha acaba sendo um pouco mais palpável né justamente por ter todo esse esse background né da morte amorosa o Leonardo ele costuma falar que ele vê a mortalha de Alzeira como uma paródia eu já não faço uma leitura como uma uma trama divertida eu já olho mesmo por um olhar mais sério do gótico né então eu acho que o que me facilita com a questão da que o professor comentou da relação assim bíblica é justamente pela obra ter toda essa formativa religiosa o personagem ser um pai e eu percebo que a Luiz ele teve todo esse cuidado do início ao fim de tratar da trama não simplesmente jogando por mais que seja um romance anticlerical tem a questão da crítica a igreja católica e tudo mais eu consigo ter essa percepção do cuidado que ele teve do conhecimento que ele tinha com os ritos religiosos né e como que eu consigo perceber essa figura do vampiro então eu sempre atrelo essa questão da bíblia e aí talvez o professor vai pensar mas como que você faz essa ligação assim é bem louco porque conforme eu vou pesquisando eu vou encontrando mais coisas então assim na trama da mortalha de Alzira assim como o homem porque tem um paralelo enorme tem muitos elementos semelhantes ali o ponto principal que a trama acontece é no mundo dos sonhos né e a personagem de Alzira ela vai encontrar com ele nos sonhos aí eu tenho a relação de íncubos e súpubos né que é a pertinência dos vampiros psíquicos que é o que eu vou buscando nas duas tramas então nisso assim eu consigo criar esse paralelo com a questão bíblica com a mitologia judaica então tudo isso eu vou pesquisando e vou discutindo na minha pesquisa isso vai me dando aporte teórico para defender essa ideia do vampiro e essa questão que a professora Cláudia comentou do espaço como eu falei justamente não é a corte de pensar sagrada profana porque o vampiro ele é é impresso nessa ideia né porque o vampiro ele é um morto-vivo né no inglês acho que é o andal então assim ele profana tudo aquilo que está de acordo com a questão religiosa né então ele morre mas aí ele volta mas ele não tem uma alma então ele fica ali naquele entre lugar né então é um pouco da proposta tanto que a mostarda de auxílio quanto o homem mostra então assim eu procuro mostrar essa ideia do espaço também como locus horribles né que que é proposto dentro dos estudos do gótico então você tem locus horribles um pouco que eu quis mostrar com a questão sagrada que eu fico fã tem essa ideia da presença fantasmagórica do passado que é a auxíria e ao mesmo tempo ela se torna essa figura do monstruoso né e aí eu venho tratar também da fêmea fatal então assim é bastante coisa não sei se vai dar tudo para tratar na dissertação né mas é é um pouco um pouco disso eu acho que cada pecinha como juntando né da minha proposta eu consigo reforçar ainda mais essa ideia do vampiro dentro da obra mesmo que a luz no sítio assim abertamente né e não seja considerado isso também eu tento defender porque ele não os pesquisadores não consideram a trama como gótica né falam que é uma trama naturalista é sombria usam qualquer outro tipo de termo menos o gótico né e assim é só mesmo para deixar gravado né eu acho que eu acabo contindo um pouco que o meu orientador da época de faculdade foi o Fernando Monteiro Barros né então assim como o professor Leonardo viu minha pesquisa ele acabou me abraçando né pro mestrado e aí é um pouco isso né que eu tenho que observar mas eu gostei muito professora Cláudia aqui da indicação não conhecia essa escritora né Maria Benedita eu vou dar uma olhada porque a gente pode me auxiliar bastante aí na na pesquisa mas é um pouco disso é como eu falei lá no começo da apresentação uma mistura de tudo sonho crime fatal né trabalhar o naturalismo e aí só para fechar assim minha resposta como eu consigo linkar o bótico com o naturalismo a minha referência principal é a Marina Sena porque se eu não me engano é uma das poucas que fala sobre essa proposta do bótico naturalismo esse pessimismo né do homem né e e tudo mais eu acho que é um pouco isso por favor gente muito obrigado mais uma vez obrigada Elton e por fim Clay Ciara por favor Oi Professor Aroldo você falou alguma coisa dos manuscritos do Mulato né mas você estava falando do romance porque há dois manuscritos e Merriam ele prova também no livro dele que a obra de 1881 é muito diferente da de 1889 que a gente tem acesso a gente tem acesso hoje a essa de 89 que ele diz que é muito diferente era disso que você estava se referindo mas não era a peça não né o texto da peça o texto da peça parece que não existe não não é o trecho da peça os manuscritos mesmo vou te falar exatamente o que ela pega aqui pra você ver acho que são os manuscritos os manuscritos dois manuscritos autógrafos de um Mulato primeiro provavelmente de 78 e o segundo sem data analisa também o texto em três edições publicadas em vida o Príncipes de 81 a segunda edição de 89 e a terceira de 1909 que aliás tem pouca diferença de 89 pra 1909 segundo essas são as versões que ela analisa mas a peça não tem nada eu fui sem data mas é 2008 ok obrigada agora com relação ao recreio dramático professora o que eu encontrei foi o seguinte isso na hemeroteca não dá pra eu saber exatamente ainda não consegui perceber se a peça ficou mais de um mês em cartaz parece que ela ficou um mês porque eu não encontrei mais anúncios dizendo que ela ia ser reprisada então me parece que ela parou ali mais ou menos em um mês me parece é provável mesmo me parece mas aí tem um escrito na hemeroteca inclusive do Adolfo Caminha dizendo que foram só seis apresentações não foram porque eu já vi que ela ficou pelo menos um mês em cartaz e teve dia que ela foi apresentada duas vezes no mesmo dia né então essa informação do Adolfo Caminha tá errada e aí eu também encontrei uma informação aí já é amigo do Aloysio aí a gente não tem como também né dar assim totalmente crédito na informação mas o Coelho Neto diz que ela foi apresentada mais de oitenta vezes aí eu também acho que ele é amigo do Aloysio então tem que ter de fato a fonte confirmando essa informação mas eu não tinha pensado em procurar pela companhia né Dias Braga eu falo isso porque muitas coisas do Gervásio Lobato coisas peças que ele não publicou eu consegui pelos espólios da companhia que montaram as peças mas então eu não tinha pensado então às vezes tem que ver às vezes se está no acervo da Esbate que agora está como salvaguarda da Biblioteca Nacional pode ser que às vezes algum ator da companhia porque eram as cópias individuais que às vezes fica disponível ali né então é um caminho que não é é meio tortuoso e teve várias peças do Gervásio que eu fui conseguindo assim por espólio de família de ator que fez a peça dá um trabalhão mas é legal é uma maravilha e eu estou achando que pela data pode ser que o Mulato tenha sido quase que uma das peças quase que da entrada da companhia Dias Braga no Teatro do Recreio porque realmente assim eles entraram depois do meio do ano e eu não sei e aí você falou que é de outubro e é interessante assim né e essa coisa de ficar mais ou menos um mês em Catars não passava muito disso porque eles tinham que estar sempre mudando o repertório por causa da concorrência né só nessa época ali o Rio de Janeiro tinha acho que uns 16 teatros em função então era muito teatro apresentando coisa e aí eles não ficavam mesmo que as peças tivessem público eles alteravam e às vezes eles faziam depois assim inauguravam uma outra peça e às vezes em algum momento reprisava aquela que estava fazendo sucesso mas às vezes coisa de depois de muito tempo assim às vezes passava sei lá quase que um mês depois e aí reprisava a peça que estava no repertório sabe isso pode talvez explicar um pouco essa memória do Coelho Neto também é pode ser não ser só amizade ser tipo a peça quando tinha um buraco os caras colocavam o mulato porque e às vezes desculpa Haroldo e às vezes não era nem a peça inteira viu era muito comum às vezes eles passarem assim ter o repertório novo e às vezes reprisavam um ato só de uma peça que tivesse causasse mais comoção assim então se você contar só o ato vai falar vai falar que ficou encantosa a peça mas às vezes era passava o segundo ato o terceiro ato isso era muito comum nesses teatros eu não consigo nem imaginar você desmontar um cenário uma cenografia fazer o público os atores mudarem de tudo para de repente ir lá e representar um ato só de uma peça assim era muito engraçado mudou muito a nossa relação com o teatro ah só estou falando isso que pode ser que seja para a estreia da companhia porque eles estavam enfatizando que era um cenário completamente novo como se eles não estivessem aproveitando o que estivesse já no acervo do teatro então como eles estão falando e aparece em letras garrafais sobretudo no segundo anúncio cenário completamente novo eu acho que pode ser uma peça às vezes da estreia da companhia do Dias Braga no recreio dramático muito bom muito obrigada imagino nossa foi ótimo a nossa sessão estouramos bastante o nosso tempo quase quase tarde mas eu conto com a presença de todos aqui amanhã às oito horas estaremos de volta para para a quarta sessão somos todos valentes corajosos vamos enfrentar naturalmente essa questão do horário estaremos então convido a todos a voltarem aqui amanhã às oito para a sessão quatro do nosso simpósio obrigada Cleciara Flávio Felton parabéns obrigada ao Ralph pela monitoria obrigada a todos que participaram muitos já tiveram que sair e obrigada Haroldo também obrigado não só pelos comentários mas também por ter permitido que eu fosse também coordenadora junto com vocês aqui não é uma permissão é uma colaboração maravilha isso aí um grande abraço para todos então e até amanhã tchau 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 gente valeu obrigado Cleciara obrigado Cláudio saiu todo mundo